E estamos ao vivo! Pela primeira vez em 2016, aberto para o mundo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, minhas queridas. Queridos marujos e marujas, é sempre um prazer tremendo falar com vocês. Tremendo, tremendo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai preparando o terreno aqui, antes que as pessoas entrem, para que a gente possa ter certeza que todo mundo vai assistir. Podem entrar no site, que a gente espera de coração. Que não caia dessa vez. O áudio está ok, Moacir? Fala uma boa noite aí para a galera que já está com saudade. Oi, pessoal, tudo bom, Sef? Ó, Sef, está ok por hora, Sef. Está ok, então está bom, Moacir. Sabe que o pessoal pergunta muito de você, né? Oi, Sef, ó, Sef. Fica emocionado com essas coisas, viu? É, imagino. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Lira. Eu sou o fundador do Iconic, né? E já trabalhei bastante com ilustração, concept art, e sua freelancer é praticamente uma década aí. E minha missão, juntamente com a Iconic, é gerar mais sorrisos na vida de vocês, ajudá-los a trilhar uma jornada de maneira mais produtiva e positiva, né? Desde 2015 a gente vem se dedicando muito aqui para criar um material que seja relevante para os artistas do mundo aí. Além da gente se esforçar bastante também para provar alguns pontos para as pessoas, né? Como, por exemplo, o fato de que existe sim muita, mas muita gente boa no Brasil trabalhando com arte hoje, que é possível viver disso aqui, certo? Também, recentemente, a gente escreveu um livro chamado A Jornada Interna, que foi feito com um carinho enorme, pode acreditar com carinho enorme, de coração mesmo, para ajudar todos os marujos e majuras. Comecei bem, Moacir? Moacir. Todos os marujos e marujas dos sete mares aí para alcançar os seus sonhos, né? Então, inclusive, se você quiser o livro, aqui no fim da página tem o link para você fazer o download gratuito, tá? Fica à vontade, à vontade. E hoje a gente vai falar sobre, com, né? A gente vai falar com criadores de mundos no Brasil. A gente vai focar bastante, assim, em discutir como está o mercado de hoje, aqui no nosso paizinho lindo. Algumas possibilidades para você viabilizar os seus projetos. E também algumas indagações, assim, sobre o futuro, né? Da nossa querida nação, né? Só alguns detalhes. A gente pretendia ir até no máximo, estourando, assim, 10 horas da noite, para não ocupar muito tempo também dos nossos convidados e também liberar vocês para irem dormir mais cedo, né? Porque hoje é domingo, muita gente tem que acordar lá pelas sete amanhã. Menos, enfim, menos o Moacir, que saindo daqui, provavelmente ele vai lá na Lan House, num crujão de Counter-Strike. Né, Moacir? É nóis, é feia! Então, pessoal, se vocês tiverem também, eu tenho detalhes em técnico, se vocês tiverem alguma pergunta, enviem aqui nos comentários do Discuss, na nossa página do Iconic.network.live, aqui embaixo, que a gente vai ler com muito carinho e a gente está pegando as perguntas, tá? A gente vai escolher algumas perguntas para responder. Provavelmente a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai se esforçar ao máximo, tá? Outro detalhe, a gente não vai ler os comentários que estão no YouTube, certo? Se possível, também direcione a sua pergunta para um dos convidados, para facilitar um pouco a dinâmica da noite, ok? E hoje contamos com cinco ilustríssimos criadores do mundo aqui no Brasil, né? A gente tem a presença do Sr. Paulo Muppet, do Zé Brandão, do Cid Maquino, do André Forni e da Fernanda Carvalho. E agora eu gostaria de dar um espaço para cada um deles se apresentarem, né? E daí a gente vai para a nossa pauta principal, beleza? Então eu vou convidar um a um aqui para falar um pouquinho. Eu gostaria de começar, então, que eu estou com uma ordem específica aqui, eu vou começar pelo querido Paulo Muppet, ok? Boa noite, Paulo! Boa noite, Henrique! Boa noite, galera! Tudo bem? Eu sou o Paulo Muppet, sou fundador da Beardle. A Beardle é uma produtora de animação que está em atividade desde 2005. Antes disso, eu já era animador. E a gente atualmente está produzindo quatro séries. Duas aqui para o Brasil, que são Vinícius e Tom, Divertidos por Natureza, que está sendo exibida na Cartoon Network. E o Osvaldo, também para a Cartoon e para a TV Cultura, que deve começar a ser exibida ainda esse ano. E duas outras séries curtas para os Estados Unidos. Uma chamada Skelanimals e outra Social Rack. Basicamente, hoje em dia, meu trabalho é gerenciar o estúdio, mas no caso da série Vinícius e Tom, eu também atuo como diretor. Então, é isso. Nossa, Paulo, você é sensacional, cara. Você é sensacional. Você esqueceu, inclusive, de comentar que foi a Beardle que criou os mascotes olímpicos, né? É verdade. A gente ganhou o concurso para o design. Curiosamente, isso não tem nada a ver com a produção da série. Uma coisa não está vinculada à outra. Depois do concurso, foi a Cartoon que escolheu a gente para produzir a série. E é uma prestação de serviço que não está relacionada com a gente ter ganho esse concurso, assim. Para o bem e para o mal. Ah, isso só reitera quão competentes vocês são e quão talentosos também. Talentosos e extremamente esforçados, né, cara? Todo trabalho da Beardle tem aquele que de vocês, assim, que é espetacular. E eu, particularmente, admiro pra caramba o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que a Cartoon sabe o que está fazendo, cara. Assim, eu não me surpreendi nem um pouco que eles tenham escolhido vocês para fazer algo além de tudo que vocês propuseram fazer. Parabéns, viu? Ah, obrigado. A gente ficou contente também. Legal demais, gente. Obrigadão, viu, Paulo? Eu gostaria, então, de convidar também para se apresentar agora o senhor Zé Brandão. Boa noite, Zé. Opa, boa noite aí. Tudo me ouvindo? Bacana. Então, poxa, prazerzão estar aqui, né, nesse Hangout com todos vocês. É, prazerzão estar com a Icônica aí também. Vocês estão fazendo um trabalho maneiríssimo. Alguns colegas meus já participaram de eventos com vocês. Bem, meu nome é Zé Brandão, né, como já foi apresentado pelo Henrique. Eu sou sócio fundador do Copa Estúdio, né, e sou criador do Tromba Trem também. Mas sou produtor do Irmão de Jorel, fui diretor de animação do Historieiras. Hoje, no Copa Estúdio, a gente produz essas três séries, que é o Tromba Trem, o Irmão de Jorel e a Historieiras Assombradas. Cada uma dessas séries hoje está num estágio diferente. Acho que a gente vai poder conversar mais pra frente sobre isso. E eu não sei se eu preciso dizer mais alguma coisa. Não sei que estou feliz de estar aqui com tantos amigos também. Eu acho que só o André, que eu não conheço muito bem, assim, mas o resto, todo mundo, a gente já se encontrou diversas vezes. E é um prazerzão aí estar aí. O prazer é todo nosso, Zé. Ter você aqui também é espetacular, cara. O trabalho que vocês vêm fazendo, né, com o Irmão de Jorel, com o Tromba Trem, com os turietas, é sensacional, cara. Valeu. O Irmão de Jorel, inclusive, que está fazendo um estrago aí pela América Latina agora, né. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Legal. Bom, eu ia chamar o Cid, mas aparentemente o Cid caiu. Então, a gente vai pular pro senhor André Forni. Boa noite, André. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera. Bom, meu nome é André. Vim aqui me falar mais do meu papel como diretor aí do Dino Aventuras. Diretor também, criei a série. E também participei um pouco da direção de produção, é, o production designer dele. E... Estou feliz de estar aqui também. Muito bom estar falando de falar com vocês de novo. E, sei lá, muito legal estar aqui com o pessoal, todo mundo reunido. Admiro todo mundo que está aqui nesse hangout. Então, é muito legal poder estar compartilhando esse momento com todo mundo. Ah, eu digo mesmo, cara. Assim, a gente ser capaz de reunir tanta gente espetacular no mesmo lugar, é indescritível, né. Sim, muito legal. Não preciso nem falar mais nada. Só mostrar quem está aqui hoje que já resume muita coisa, sabe. Bom, eu não sei se a Fê está com o áudio funcionando agora, mas espero que sim. Então, gostaria de convidar também a Fernanda Carvalho para falar um pouquinho. Boa noite, Fê. Ih, ela está sem áudio. Putz, que pena. Dá uma ajeitada aí, não tem problema, fica tranquilo. Enquanto você ajusta o áudio aí, a gente esperando o CID voltar também, aí a gente vai tocando um pouco a vida aqui, depois a gente volta e vocês se apresentam melhor. Mas, bom, felizmente temos uma representatividade feminina hoje, uma mulher extremamente competente e que é um prazer enorme ter ela aqui com a gente hoje. Espero que esse número de mulheres aumente mais e mais e mais. Eu acho que no último congresso a gente conseguiu provar que existem muitas pessoas capacitadas no Brasil, né. E a nossa meta pra esse ano é provar que tem muitas mulheres brasileiras capacitadas no Brasil também. A gente quer mostrar que a gente é rico e plural. Então, legal, gente, eu vou dar um espaço agora, na verdade, pra gente, vou fazer uma pergunta direcionada pra cada um deles, tá. Mas antes eu só queria dizer que a gente criou esse encontro com muito carinho pra vocês, com o intuito de ajudar o máximo que a gente puder a vocês e trazer informação de qualidade pra quem quer trabalhar ou já trabalha na área de entretenimento, né. Então, a gente vai começar, vamos começar então a falar, assim, sobre produção de projetos em solos brasileiros e como que tem andado o mercado pras pessoas que querem adentrar este navio, né. Eu acho que a gente tá num momento de crescimento intenso na indústria audiovisual brasileira, né. Na área de animação, por exemplo, a gente já teve o curta da Guida, né, que foi feito pela, nossa, a sensacional da Rosana Urbs, que foi muito bem recebido pelo mundo, né, chegou até a ganhar uma anessia no passado, que é o Oscar da animação, basicamente, né. E, já falando em Oscar, além, é claro, do Menino e o Mundo, um longa metragem brasileiro que tá concorrendo a Oscar atualmente, já, inclusive, é o longa metragem de... que já recebeu o maior número de prêmios na história do Brasil. Ele ganhou Cidade de Deus, né, em questão de quantidade de prêmios, e é uma animação feita aqui no Brasil. Então, olha que orgulhinho, né, gente, olha que orgulho. E uns dados bem interessantes que eu encontrei, né, que foi produzido pela produção A Brasil, né. Só em 2014 e 2015, 703 empresas de audiovisual produziram em todo o país 2.867 horas de conteúdo, foram produzidos 306 longa metragens, 433 séries e telefilms. Sensacional, né. Gente, perfeito. Isso só mostra como a gente tem crescido. Nunca se viu um boom tão grande, né. Então, o que eu gostaria de fazer agora, eu vou direcionar uma pergunta pra cada um dos nossos ilustríssimos convidados e convidada, e aí a gente vai também abrir espaço pra pergunta de vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês que querem trabalhar na área de animação, já trabalham na área de animação também, envia pergunta pra gente, que a gente vai responder com o maior prazer do mundo. Certo? Então tá bom. Então eu gostaria de começar na mesma ordem e vou falar então com o queridíssimo Paulo Muppet. Paulo, vou te fazer uma perguntinha. Tudo certo aí? Tudo, tudo certo. Então tá bom. A Birdo, né, ela sempre trabalhou bastante com publicidade. E agora ela tá migrando bastante pra área de conteúdo. Você pode contar assim um pouquinho pra gente o que motivou a Birdo a migrar de perfil, de sair tanto de publicidade e mais pra conteúdo? Então, na verdade, essa história de trabalhar com publicidade, eu não sei muito bem quem foi que começou a espalhar essa lenda a respeito da Birdo, mas a verdade é que a gente sempre trabalhou muito pouco com publicidade. A gente sempre quis, né, trabalhar mais com publicidade desde que a gente abriu. Mas como a gente nunca teve atendimento ou nenhuma área de vendas, sempre foi muito difícil pra gente conseguir agência como cliente. Então, na verdade, assim, os trabalhos de publicidade sempre foram uma exceção dentro do estúdio e também nunca foram aqueles que sustentaram a casa. Nos 10 anos de Birdo, né, desde 2005, né, agora esse ano vai fazer 11, a gente trabalhou em 17 curtas-metragens, 7 videoclipes, 6 longas, e esses sempre, e além de vários outros projetos de game, de arte, de artes plásticas, né, e esses sempre foram os carros-chefe da casa, né, sempre foram os projetos que sustentaram o estúdio. Uma coisa, mesmo série, desde 2006 a gente já estava fazendo série Mob Squad, que foi exibido em 7 países na Ásia, né, pra MTV Ásia. Então, de fato, assim, na verdade, o grande trabalho nosso sempre foi com conteúdo. Eu acho que um pouco a mudança de perfil que a gente tem vivido lá na Birdo é uma mudança de perfil de prestador de serviço pra criador de conteúdo que, assim, durante todos esses anos, 90% desses projetos foram projetos que a gente foi contratado pra animar. E agora a gente tem uma mudança, uma mudança de perfil que ainda não está completa, mas, por exemplo, as duas séries que a gente está fazendo pros Estados Unidos, né, o Skellenimals e o SoSoulHap, elas são, foram criadas na Birdo, os roteiros foram escritos na Birdo, então a gente controla o processo inteiro, né, do criativo da série até a produção. No entanto, elas ainda são prestação de serviço, porque elas foram resultado de um pitch criativo que a gente ganhou. mas a gente não tem os direitos da série, a série não é nossa, se os bonequinhos que forem vendidos dos personagens, nenhum tostão vai pra Birdo, então, continua sendo uma prestação de serviço. Assim como Vinicius e Tom. Vinicius e Tom é uma série também que, criação da Birdo, desde os personagens, roteiros, cenários, tudo, mas a gente também, não é uma série nossa, é uma série do Rio 2016, né, e da Cartoon. A primeira série que é nossa de verdade é o Oswaldo, que é uma série que, por enquanto, a gente não tem nem nenhum, nenhum outro parceiro que também seja dono. Então, por enquanto, é o único projeto 100% da casa, pro bem e pro mal também, né, que essas coisas sempre são pro bem e pro mal. quer dizer que não tem ninguém pra dar palpite, mas também não tem ninguém ajudando a pagar. Então, essa é uma mudança de perfil importante, é uma mudança de perfil que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo na animação nacional, e eu acho que é a mudança que indica um caminho que a gente tem que fazer pra poder efetivamente virar cada vez mais relevante num contexto global. A gente nunca foi muito bom de planejar o futuro, mas provavelmente a gente deve continuar com esses dois perfis durante algum tempo, o perfil de prestação de serviço e o perfil de projeto próprio. A gente ainda lá não consegue imaginar em pouco tempo a gente conseguindo se estruturar pra trabalhar só com um projeto próprio. E a gente também acredita que trabalhar com prestação de serviço, especialmente quando é pra um cliente que tem experiência e que sabe mais do que nós, no caso, esse cliente das séries que a gente está fazendo é Entertainment One, que são os donos do Walking Dead, do Crepúsculo, da Peppa Pig, e jogos vorazes e sei lá, de um monte de outras propriedades que são muito grandes. Eles sabem muito mais do que a gente e a gente tem aprendido bastante com eles. Então, também por conta disso, a gente nunca realmente considera largar completamente a prestação de serviço, porque é através dela que a gente realmente melhora como estúdio mesmo. Então, acho que respondi a pergunta aí. Sim, sim, claro. Eu queria inclusive fazer um adendo aqui que você comentou que você está com o Osvaldo é 100% de vocês. Você comentou que tem um lado bom e um lado ruim, né? E é, só quero comentar que ser dono do próprio nariz não é fácil, né? Às vezes é bom ter um suporte, né? É, na verdade, a gente, apesar de a gente ter muitos anos, a gente saber muito bem fazer animação, a gente não tem muita experiência na parte de negócios mesmo, né? De animação. E eu acho que faz muita diferença quando você tem um parceiro que já fez isso antes, né? Não precisa nem ter sido um sucesso, mas só da pessoa ter feito isso antes, alguma vez, eu acho que faz muita diferença. Muitas etapas são economizadas aí. Eu acho algumas pessoas já passaram aqui nesse papo, aqui, né? Especialmente o Zé, já passou por esse perrengue mais de uma vez com os projetos do Copa, já trilhou o caminho das pedras e eu tenho certeza que ele também desejaria ter tido na vez dele um parceiro de negócio que pudesse falar pra ele o que fazer. Cara, legal você falar isso, Paulo, porque é um atributo que eu sinto falta em muitos artistas que eles, lógico que a maioria dos artistas só querem desenhar, só querem animar, só querem fazer seja lá o que eles fazem. Mas é muito complicado você negligenciar esse aspecto da administração, de você entender como fazer as coisas, o produzir, o vender e tudo mais. Não tem nada errado com isso, isso é fundamental pra que vocês consigam viver do que vocês amam, inclusive, né? É, eu acho até enxergar o nosso trabalho numa perspectiva menos inocente, assim. e eu acho que isso vai mudando à medida que a gente vai ficando mais velho também. Quando é um monte de molecada junto, você só quer fazer uma coisa que seja do caralho, que seja foda, que seja linda, e você leva em consideração a sua opinião acima da opinião de todo mundo. Depois de alguns anos você começa a levar a opinião do seu cliente muito em conta e depois de um pouco mais de tempo você começa a levar a opinião do seu cliente e a opinião do público que vai assistir pra quem você tá fazendo aquilo, você percebe que você não tá fazendo pra você mesmo, mas você tá fazendo pras pessoas que vão consumir. E eu acho que esse é o caminho que a gente ainda, pelo menos lá na Birdo, tá aprendendo a trilhar. e ao você falar isso, cara, muito legal. Eu acho importantíssimo também o artista passar por esse período de maturação, né, que é tudo um processo, né, lógico que assim, você tem que fazer arte pra si mesmo, mas você não pode esquecer que você também tá fazendo pra outras pessoas. Acho que se um artista não tivesse um público, não sei se ele faria as mesmas coisas, porque ele quer comunicar alguma coisa, né, ao mesmo tempo existem outras exigências, né, as comerciais, o cliente, o público e tudo mais, tem que levar em consideração, né, eu nunca vou me esquecer quando eu trabalhava em agência de publicidade há muito tempo atrás, que eu era muito apegado aos trabalhos que eu fazia, né, muito apegado mesmo, mais do que eu devia. E uma vez o meu gerente, ele olhou pra mim e falou, Henrique, o seu trabalho você faz em casa, aqui você faz o que te pedem. E assim, apesar de ter sido um soco na cara delicioso, foi muito importante escutar aquilo, porque eu me desprendi, sabe, eu me desprendi de, às vezes eles pediam uma alteração que eu não queria, eu fazia, porque obviamente eu estou fazendo o que eles precisam, não o que eu quero. E saber separar isso, eu acho que é muito importante num trabalho que está sendo vendido, né, com certeza. Você quer falar mais alguma coisa, Paulo? E eu acho isso numa perspectiva pessoal também, mas numa perspectiva de estúdio também, né, porque quando você está envolvido num projeto grande, é muita gente que está em jogo, né, é um, raramente você está fazendo sozinho. Dentro do estúdio tem toda uma cadeia de produção, tem os roteiristas, tem os animadores, todos eles também têm que ter voz no projeto e tem o canal e tem as pessoas que assistem o canal. Então eu acho que quanto mais o projeto cresce, mais aumenta essa lista. E aprender a agradar, né, ou a trabalhar para as pessoas dessa lista, é um passo para se tornar profissional de verdade, assim. Sem dúvidas. Ah, espetacular. Obrigado, Paulo. palavras lindas de alguém muito experiente. Galera, eu queria agradecer de coração as mais de 1.200 pessoas que estão nos vendo agora. É gente para chuchu. e espero que vocês estejam gostando. Eu acho que agora a Fernanda está com o áudio funcionando, então eu vou dar um espaço para ela se apresentar agora. Boa noite, Fê. Boa noite, gente. Vocês me escutam? Sim. Estão me ouvindo? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Carvalho, sou a produtora executiva do Menino e o Mundo, junto com a Tita Tesler. Poxa, uma honra estar aqui com tanta gente bacana e de verdade, eu fiquei ouvindo vocês falando e estou aguardando as coisas que eu queria falar. Vocês estavam aí, falando que falta mulher, falta mulher, eu acho que isso não corresponde à realidade mais. A gente tem muitas mulheres trabalhando com a animação hoje, mulheres incríveis, fazendo um trabalho de alto nível. Acho que isso aí é papinho desse clube do Bolinha que está aqui, ó. De modo algum, não. Nossa, acho que a principal meta agora é provar exatamente o contrário, que existe sim muita mulher espetacular na nossa área. De verdade, acho que eu só queria passar um pouquinho pelas coisas que já foram ditas rapidamente. Essa questão da criação do Brasil, eu tive a oportunidade, com muita alegria, de viajar para alguns lugares com o Menino e o Mundo. E uma das coisas que eu ouvi em vários lugares, na China, em Cuba, foi que o Brasil hoje é tido sim como referência de criação. Então, na verdade, os chineses falaram assim para mim, que bom que vocês estão aí para criar para a gente poder copiar de vocês também. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não está mais aí só... Assim, eu acho que, de verdade, existem os lugares que sim fornecem mão de obra e eu acho que é uma coisa consciente, assim, tipo, a Índia, você consegue fazer produções lá com um custo bem reduzido. Eu acho que não é o perfil muito do Brasil, assim. No Brasil, a gente tem pessoas criando coisas de muita qualidade e que já está sendo vista no mundo inteiro. O fato da gente ter emplacado aí dois festivais de ANSI realmente balançou a cabeça das pessoas para a gente. Eu acho que o fato do Menino e o Mundo estar aí, na verdade, eu sinto que, na verdade, a gente está todo mundo de mão dada indo levar, sabe? Porque não é uma coisa que nasceu ontem, assim. A minha história com a animação começou no AnimaTV, acho que foi quando eu conheci até o Zé. E de lá para cá a gente vê uma evolução gigantesca do, assim, dos processos mesmo, assim, da forma como se lida. Eu acho que até uma profissionalização no sentido de o próprio criador entender que hoje existe o produtor, entendeu? Porque antes, assim, até no próprio Menino e o Mundo a gente passou por isso, assim, o Ale é o dono do estúdio da Filme de Papel. Então, durante algum tempo, assim, eu precisei conviver de que eu precisava dele sendo o diretor do filme. Eu não queria que ele lidasse com as questões do estúdio. Como que você fala isso para o dono da empresa, entendeu? Então, é uma coisa meio esquizofrênica mesmo que a gente tem ainda aqui no Brasil em função da estruturação das empresas, assim, como que se dá? Normalmente, é o criador que tem vontade de produzir alguma coisa, ele vai lá e faz uma produtora, assim. Ainda tem muitos casos, assim, felizmente, a coisa está mudando um pouco mais o cenário agora, assim. E, não sei, acho que, na verdade, a minha preocupação maior agora, nem é o tema aqui do nosso fórum, mas, assim, essa questão das teles e tudo mais, isso é, de fato, preocupante para a gente, sabe? E isso é um ponto que eu acho que, de verdade, está me deixando de cabelo em pé, assim. a possibilidade de a gente perder 74% do dinheiro do fundo setorial para a produção, assim, vai fuder com a vida de todo mundo. Com certeza. A produção do gancho, você poderia explicar um pouco mais o que está acontecendo para as pessoas? Então, na verdade, o que acontece? As teles, elas também veiculam conteúdo, né? Então, elas devem pagar uma taxa para a ensine. Essa taxa que é paga para a ensine, que é o Condecine, ela reverte imediatamente para recurso, para incentivo de obras audiovisuais diretamente no fundo setorial. E esse volume de dinheiro que eles, enfim, que eles recolhem, representa quase 80% do dinheiro que entra no fundo. Então, o que está acontecendo? Eles estão se manifestando para dar um calote, porque, na verdade, é isso que eles estão fazendo, eles estão dando um calote na Ensine, e isso vai prejudicar, na verdade, a toda a cadeia audiovisual do Brasil da forma como a gente tem ela hoje. Assim, a gente tem toda a promessa que a gente tem de desenvolvimento e tudo mais, que veio desde o ano passado até agora, com o aumento do investimento e tudo mais, está correndo um sério risco de ir para o saco, assim, falando bem no português que eu gosto, assim, porque, de verdade, enquanto a gente precisa se unir e se manifestar contra isso coletivamente, assim, porque eu sei que, eu tive a oportunidade de conversar com o Luiz Bolognes e ele, e outros produtores aqui do Brasil estão já se mobilizando e junto a Ensine tentando dissuadir aí esse movimento de calote, mas é um movimento que precisa partir de todos nós, assim, porque quanto mais barulho a gente fizer, mais atenção a gente vai chamar para essa questão, assim, que é primordial agora. Com certeza, acho que aproveitando o gancho de você estar falando isso, está rolando uma petição, inclusive, para ajudar esse problema a desaparecer, né? Então, o Moacir, o nosso querido Moacir, ele vai postar agora o link da petição, se vocês puderem assinar, acho que ajuda bastante. Vamos também deixar a fanpage para vocês poderem dar uma olhadinha lá e entender o que está acontecendo. Então, antes da gente falar, acho que a gente deixou a galera um pouco assustada agora, né? Desculpa, gente, não foi minha intenção, não foi minha intenção. Até parei de me apresentar, nem falei o que eu faço hoje, mas... Não, claro, a gente já volta aí. Esse era um tema que eu queria muito conversar, aliás, porque a nossa intenção lógico é dar ferramentas para vocês alcançarem os sonhos de vocês, mas ao mesmo tempo a gente é pé no chão. Ao mesmo tempo a gente sabe que nem sempre as coisas são fáceis, tá? E eu acho que em nenhum momento a gente diz que as coisas são fáceis, certo? O que a gente sempre diz é que é possível, ok? Depende de você e depende da gente também se unir para fazer o negócio acontecer. Então, o Moacir, ele vai postar dois links aí para vocês no Discuss, que é o link da fanpage do Não Deixe o Audiovisual Morrer e também a petição que está rolando agora, certo? Para quem estiver assistindo isso em outra data, hoje é dia 21 de fevereiro de 2016. Então, se já acabou a petição na tua época, talvez você do futuro já deve estar dando risada porque sabe que não deu em nada, né? Vai saber, né? Esse pessoal do futuro aí. Legal. Fê, você pode falar um pouquinho mais então sobre o que você faz hoje e o que... esse tipo de coisa... Então, essa é... Hoje eu trabalho para a Viacom Brasil, eu trabalho para os quatro canais que são exibidos aqui no Brasil, que é a MTV, a NIC, Paramount e Commerce Central. Eu atuo como coordenadora de produção e felizmente a gente tem algumas animações sendo gestadas já desde que eu entrei e assim, a gente tem olhado com mais carinho para a questão da animação e tudo e... Puxa, não sei o que mais que eu posso dizer. Eu vou falar que você é espetacular. Olha quanta coisa você já fez. Ok. Claro que não. Claro que não. A gente... Eu acho que de verdade é a questão do produtor executivo aqui no Brasil é uma questão que ainda é difícil, sabe? A gente tem pouca experiência, é muito difícil lidar com os players internacionais mesmo, sabe? É uma coisa que a gente ainda está engatinhando, mas eu vejo muitas empresas que já estão trabalhando bastante com 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 mais até na época que eu trabalhei na Mixer eu fiz o Escola para Cachorro que era uma compreensão com o Canadá e poxa foi incrível assim o nível de aprendizado que a gente tem nesse tipo de situação é gigante e mas assim também eu sou o balde de água fria desse desse grupo gente desculpa mas assim sempre que você faz uma coprodução internacional e você leva o seu projeto para fora você também corre o risco de perder muito da autonomia que você tem sobre o projeto mas isso é bom e natural na verdade porque é claro que isso vira uma contrapartida a partir do momento que os caras estão entrando com alguma coisa você tem que também dar alguma coisa para eles se você está entrando com o projeto você vai ter que dar um pedaço do seu projeto mas como balancear isso no momento que a gente também está aprendendo a lidar com isso sabe como não se deixar enrolar é uma coisa que a gente efetivamente está aprendendo agora mas creio que estamos nos saindo bem a maioria das programas estão batendo aproveitando então esse momento aproveitar que você está aqui com a gente você pode esclarecer um pouco para o pessoal o que um produtor faz e um produtor executivo faz por cima eu vou dizer para vocês que assim quando eu fui conversar com a Lê para fazer o Menino e o Mundo eu nunca tinha feito um longa e eu nunca tinha feito um longa de animação eu trabalhava com séries de animação e eu era coordenadora de produção mas eu sempre tive um viés executivo muito forte nas coisas que eu fazia e aí eu falei para ele que eu não sabia falei assim olha de verdade eu não sei exatamente o que um produtor executivo faz mas eu vou fazer o meu máximo para fazer isso acontecer e aí que eu fui entendendo entendeu porque é uma coisa que vai muito além na verdade da gestão do orçamento eu acho que tem a questão para mim principal é a gestão dos talentos porque durante a maior parte do período que eu fiquei na produção eu tinha às vezes um estagiário um assistente mas quem cuidava da produção do filme desde a parte executiva até a contratação até acompanhar as entregas era eu e não tinha mais ninguém de produção então eu tinha que lidar com a equipe artística que estava fazendo a animação que era tipo além cabeçando mais os assistentes mais a equipe de after a equipe que estava fazendo a trilha a equipe que estava fazendo o foley e todo mundo com a silação de criatividade que é normal porque a gente está falando de uma coisa que foi criada a partir de um animatique com alguma a gente não tinha um roteiro pautável a gente tinha um animatique que a gente baseava nele mas às vezes a gente mudava coisas também e um cronograma que era super justo e enfim só o Ale anima no filme então também era uma coisa que eu tive que lidar com isso o tempo não é um tempo de uma animação normal entendeu era um tempo é um filme full animation e a gente não usou software além do after era photoshop e after então a gente tinha um trabalho muito louco era muito intenso e também acho que a coisa essa coisa da gestão dos talentos é muito importante na produção executiva porque como que você fala pro cara que é assistente de animação que também às vezes tem um trabalho autoral você precisa que o cara seja bom pra caralho como que o cara é bom pra caralho ele faz as coisas dele e aí você precisa que o cara pare de pensar naquilo pra pensar no projeto que você contratou ele pra fazer como que você faz isso sem matar a autoestima do cara sabe sem ferrar com o cara a nível do cara falar não quero mais fazer isso eu preciso ir fazer porque é assim entendeu quem desenha quem anima se você não fica estimulado o tempo inteiro você não faz sabe então era um processo de alimentar aquela equipe pra se manter viva dentro do projeto o tempo inteiro mas foi incrível assim de verdade foi um desafio mágico e encantador assim o tempo inteiro então basicamente você tá querendo dizer que o produtor executivo é uma mãe não eu não acho que é uma mãe mas eu acho que é é mais quem põe ordem na casa sabe mas porque assim você tem que lidar com a questão de limitações orçamentárias sabendo que porque assim no Brasil a gente trabalha com orçamento que qualquer pessoa lá fora você fala eu faço esse long aqui com 3 milhões a pessoa vai dar risada da sua cara vai falar você é louca você tá você cheiro a cola sei lá entendeu a pessoa vai falar você tá bem louca e não é assim a gente trabalha com uma realidade diferente a gente tem outro outro peso e medida para as coisas sabe que não deveria ser tanto não deveria ser tanto a gente devia ter condições um pouco mais confortáveis para trabalhar mas a gente sabe que a nossa realidade ainda não comporta quer dizer a partir de agora talvez passe a comportar alguma coisa mais confortável em relação a esses orçamentos que não 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 sempre pagam tão bem os artistas como eles mereceriam sabe a gente tem essa 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 consciência mas é para quem trabalha com animação hoje eu acho que o cenário é muito favorável assim a gente tem hoje um ambiente muito frutífero e de verdade a gente está chamando muita atenção sabe as pessoas estão olhando para a gente de um jeito diferente a gente começou a brilhar para os olhos dos outros então acho que a gente tem que surfar essa onda que a gente já vem surfando faz tempo mas agora com mais mais firmeza sabe do que a gente está fazendo que agora a gente está trilhando um caminho aí de sucesso para todos os lados enfim todos nós né galera fala aí vocês bom gente então por isso a gente encerra o hangout de hoje tudo que precisava ser dito já foi dito boa noite caramba espetacular só estou escutando aqui está lindo interessante você mesmo com todos os poréns ainda muito pobreza você animadora acho que a gente nunca viveu um momento tão bom para trabalhar com animação no Brasil né e a gente está lutando para que isso só cresça né é porque assim de verdade só um último prometo que eu vou parar de falar gente prometo mas assim eu acho que o perfil do produtor executivo para animação ele não é o mesmo o perfil do produtor executivo para cinema porque a gente tem que ter um olhar artístico uma compreensão da forma que as coisas são feitas artisticamente que é diferente do produtor executivo tipo quantas vezes você tem que olhar para a equipe e entender o momento dela também de um jeito diferente você tem que entender da arte que os caras estão fazendo você não pode ser um leigo do bagulho e falar beleza eu vou fazer aqui essas contas eu vou contratar essas pessoas e vai rolar não funciona assim as pessoas dentro das equipes elas também tem que funcionar juntas porque as vezes as pessoas são ótimas profissionais e se elas não funcionam juntas não adianta você está juntando ali uma explosão entendeu vai dar uma merda em algum momento a galera vai começar a se bicar e aí isso vai interferir diretamente no trabalho então é um pouco de sensibilidade também e produção criativa a produção tem que ter criatividade para lidar com as situações sabe espetacular eu acho muito legal você citar esse aspecto da equipe que assim você pode ter vários profissionais extremamente competentes unidos mas precisa existir uma sinergia precisa existir algum tipo de respeito e funcionar bem porque o que adianta você ter um monte de gente boa que não consegue trabalhar junto claro aí de repente é mais favorável ter alguém que está no começo mas que se doa para o projeto gosta de servir eu acho que assim trazer as pessoas que estão no começo dependendo do tipo de projeto que você está fazendo é uma coisa muito positiva porque aí você consegue dar um tipo de treinamento para uma pessoa que às vezes não tem tantos vícios sabe depende do tamanho do projeto que você está fazendo você está pegando meio que uma pedra para você lapidar e às vezes vale a pena sabe você ter esse trabalho de verdade assim no próprio menino e o mundo a gente pegou bastante gente que era bem iniciante mas que tinha talento a gente percebia isso e pôs para dentro da casa e essa era a nossa a nossa postura assim vamos trazer para dentro e vamos meio que ajudar na formação dessa galera assim a gente fez bastante isso espetacular espetacular a gente já volta a falar contigo a gente vai fazer uma outra pergunta sério eu estou assimilando o que você está falando porque muito bom mesmo eu queria então convidar o Cid a se apresentar porque ele não pôde boa noite Cid você está me ouvindo? certinho pode falar tudo certo e aí pessoal beleza eu perdi um pedacinho aqui eu acho que eu caí aí depois voltei sem problemas deve ter ficado um negócio meio esquisito na minha imagem fica tranquilo se você puder falar para quem você é o que você faz que projeto você está envolvido hoje eu estou estou no celular mas então meu nome é Cid Maquino eu sou sócio da Split e eu estou envolvido em vários projetos agora basicamente o que eu faço na Split hoje eu me identifiquei muito com muitas coisas que o pessoal falou aí que é meio que muitas das coisas que eu faço hoje eu estou eu sou animador originalmente trabalhei em muitas séries trabalhei no longa eu estou envolvido muito nessa questão da gestão da produção basicamente tudo que é produzido no estúdio hoje está na minha aba está debaixo da minha responsabilidade então toda essa questão de gestão de pessoas equipe burocracia contratos essa preocupação eu não sabia que a gente já fala sobre isso mas é questão do fundo setorial também então a verdade é que eu estou até meio perdido aqui eu não sei exatamente qual é a nossa pauta aqui eu não sei exatamente com o que dá para ajudar melhor o pessoal não sei se a gente fala mais se a gente fala mais da parte criativa se a gente fala mais da parte burocrática o que o seu coração mandou é então me ajuda aí Henrique o que você precisa de ajuda para orientar a galera claro então eu vou fazer a tua pergunta então é que assim a Fer vai ter que sair às nove da noite infelizmente então eu vou priorizar primeiro a pergunta dela tudo bem Cid? certo a vontade por favor tá então eu vou falar um pouquinho mais com a Fer para a gente poder absorver mais o conhecimento de campo dela né Fer muita gente está fazendo pergunta direcionada a você aqui tá eu não sei se vai dar para falar todas tá gente mas eu vou me esforçar bastante tem até uma pergunta de um tal de Jonas Brandão aqui eu não sei se eu vou ler não ó a pergunta que nós aqui do Iconic ia fazer originalmente para você é o seguinte aproveitando inclusive que você hoje é produtora também da Nickelodeon né aqui no Brasil e acho que muita gente tem o sonho de fazer alguma coisa lá com eles então assim você já trabalhou na TV Cultura você já produziu longa-metragem de maior sucesso da história do Brasil e hoje você trabalha com a Viacom né com a empresa Nickelodeon por exemplo então como que a Viacom ela está enxergando as produções de conteúdo emergente aqui do Brasil e o que você acha que de repente elas buscam assim no conteúdo nacional de verdade eu nem sei se eu posso falar em nome da Viacom publicamente se ela se nem tem problemas se quiser a gente vai falar eu acho que assim tem muitos projetos entrando e a gente tem visto muita coisa de qualidade e cada vez mais a gente está se mobilizando para tentar fazer com a produção de animação assim eu acho que a gente está tentando trazer animações até para os canais que não tem animação no CERN assim tipo MTV assim uma das ideias é pensar em fazer animação para os outros canais também meio que para mais ainda se fazer essa ideia da animação só na NIC enfim e o Comedy a gente está agora com o Rádio Society que foi a aquisição mas enfim a gente está tentando trazer mais animação para dentro dos canais de um modo geral para a gente acho que um dos caminhos mais interessantes para fazer animação é através de compreensão via artigo 39 né que é um dinheiro que a gente tem que a gente sim precisa usar e que a partir do momento que a gente recebe um projeto já pensado para usar leis de incentivo porque de verdade existe um mito assim uma aura de que a Viacom tem muito dinheiro e que essas empresas vão financiar os projetos não vão a gente pode entrar com alguma parte eventualmente mas o ideal é que o produtor venha já com um plano de financiamento do projeto que não seja única e exclusivamente através do nosso incentivo assim do nosso financiamento a gente tem hoje algumas animações em andamento via artigo 39 e não sei é um dos caminhos mais fortes assim que a gente tem usado mais assim para fazer as propriedades e animação especificamente muito interessante legal você falar isso vamos lá então vou puxar outra pergunta eu estou procurando perguntas específicas aqui para a Fernanda tá gente então tem a pergunta da Nani Antonini ela perguntou o seguinte como produtora executiva quanto de animação você tem que dominar ou você entende bem do assunto e sua responsabilidade maior assim é a execução olha eu acho que a partir do momento que você lida com produção você tem que entender minimamente do que você está falando para que você possa você não precisa dominar totalmente eu acho que minimamente você tem que ter um conhecimento e você tem que ser sempre perto de você pessoas que você não precisa saber qual parafuso apertar mas você tem que ter alguém do seu lado que saiba qual parafuso acertar e que você confie e que você confie nessa pessoa mas é óbvio que se você souber olhar o painel e ver ali que o parafuso está solto vai te ajudar eu acho que é um pouco isso assim perfeito e eu vou fazer então uma outra pergunta só porque ela vai embora às nove desculpa menino que isso fica tranquilo eu fico na beira foi do Jonas Brand como que fala não sei ler isso aqui Jonas Brandão que isso Jonas Brandão é lá vem lá vem você e o Alê Abreu encabeçaram uma produção sem precedentes na história da animação do Brasil com o Menino e o Mundo com certeza tanto do ponto de vista do modelo de produção quanto da repercussão internacional de crítica e público quais foram as maiores dificuldades até chegar a esse momento em que estamos olha de verdade eu acho que o fato de eu não estar na produção desde o início ter pego já muita coisa andando eu não tive quando eu entrei o projeto estava meio que sem um produtor executivo que estivesse olhando para ele com com atenção e com carinho que eu olhei assim eu de verdade entrei no projeto e eu praticamente vivi isso durante um ano e meio praticamente e quando eu entrei a gente realmente enxergou uma situação que a gente tinha um 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 para finalizar o filme e precisava fazer caber dentro daquele período e o cronograma ficou muito louco então lidar com com os tempos de uma animação é um pouco do que eu falei assim os tempos os tempos de uma animação quando você vai fazer uma série de animação que você já tem aquele roteiro você já tem aquela decupagem você já tem aquele animatí que aí ele entra meio que numa escala entendeu o primeiro demora mais porque aí você está fazendo enfim está definindo os cenários e os profs e tudo mais e depois vira um pouco fábrica de pãozinho em um certo nível não dá pra dizer que é 100% assim mas você consegue criar um fluxo no nosso caso isso não acontecia porque a gente estava fazendo um trabalho todo muito único e artesanal e as coisas de verdade mudavam então às vezes a gente olhava e falava eu acho que não é isso e a gente tinha que mudar então aconteceu de trechos do filme terem que ser trechos animados foram distensados e a gente mudou coisa com o cronograma que já era apertado ficando mais apertado e acho que o desafio foi pensar em soluções criativas pra isso então sei lá teve um trecho teve um trecho do filme que foi feito pelo Split Filmes que é enfim eu não sei se eu conto mas é tem um momento que os navios sobem entram numa nave e aí tipo vira tudo negativo aí fica tipo tudo preço com linhas coloridas esse trecho todo foi animado na Split e tirar isso de dentro do estúdio também foi uma questão pra gente porque quem estava animando tudo era o Alê então a gente teve sim esse momento de assim foram discussões em relação justamente a como lidar com esse tipo de situação sabe que a gente sabe que ele é o pai a mãe sabe ele é a família do menino ele não você percebe assim ele tinha uma ligação eu chegava no estúdio seis horas da manhã ele estava lá animando eu ia embora oito horas da noite ele estava lá animando ele não saía dali entendeu e aí enfim essa foi uma das dificuldades mas acho que também de manter a equipe quente assim eu acho que isso foi uma das coisas que todos nós assim todos nós da equipe fixa do filme a gente batalhava muito pra manter a equipe do filme lá e todo mundo com o mesmo tesão do início assim com o mesmo brilho no olho sabe que era o que o filme só é o que é porque a gente teve uma equipe foda trabalhando e dando gostos de sangue lágrimas suores sorrisos mais sorrisos do que lágrimas suor mas a gente tinha uma equipe muito competente dedicada lá dentro então acho que a gente quis o tempo inteiro manter essa equipe unida essa foi um pouco a forma como a gente tentou lidar que legal que legal você falar isso eu não sei se eu estou respondendo as perguntas eu estou respondendo sim fica tranquila eu odeio essas coisas é legal é legal você ter comentado o quanto o Ale trabalhou para fazer esse projeto acontecer eu gostaria de aproveitar deixa e dizer que está rolando um catarse do Menino e o Mundo que já conseguiu bater a meta em 150% mas ainda dá tempo de vocês ajudarem o Ale a fazer o Ale toda a equipe do Menino e o Mundo a fazer o projeto deixar ele redondinho para a apresentação nos Estados Unidos É a campanha porque assim tem uma vou até contar aqui dividir com vocês não sei o quanto todo mundo sabe como funciona quando o filme vira efetivamente indicado existem a academia precisa ver o seu filme só que eles não são obrigados a ver o seu filme eles podem ver como eles podem não ver então você tem que fazer uma campanha para chamar a atenção da galera e falar olha aqui o meu filme olha aqui o meu filme assiste o meu filme meu filme é legal para a galera querer e se interessar pelo filme porque não existe uma obrigatoriedade não é igual um festival de cinema que os caras recebem os DVDs e falam ok, vão assistir não, não funciona assim a gente tem que chamar a atenção das pessoas e fazer eles prestarem atenção na gente desculpa deixa eu só entender uma coisa as pessoas que são responsáveis por julgar qual filme ganha não são obrigadas a assistir os filmes concorrendo? não não são isso não faz sentido nenhum não faz mas o que faz sentido? eu quero que você me fale coisas que fazem sentido a gente fica até a meia noite conversando toda a vida e tudo mais é difícil é caramba eu não sabia disso para mim não está fazendo muito isso é meio frustrante caramba então mais um motivo para vocês ajudarem no catarse do Menino e o Mundo gente o Moacir vai postar o link Moacir está com o link aí né Moacir? ajuda aí gente na campanha dá aquela postada? já dei já já deu aquela postada? menino acelerado aqui é aqui é rapidência está ficando esperto Moacir está louco para jogar CS daqui a pouco tá bom legal caramba você tem mais alguma coisa para complementar? não eu quero que os meninos falem ou são esses meninos que eles manjam muito sabem tudo do que estão fazendo eu tenho muito orgulho de ter pessoas assim trabalhando com animação hoje é isso que me dá mais vontade vocês dão vontade de voltar fazer só animação dá muita vontade mas cada coisa tem o seu momento na vida vamos respeitar os momentos das coisas e cara arrebentem meninas morro de orgulho de vocês que lindas palavras eu preciso fazer uma coisa eu sempre faço isso quando eu me emociono quando alguém diz alguma coisa eu me emociono eu geralmente faço uma coisa você merece você merece você vai ter que ir embora daqui 4 minutos então eu vou te dar um espaço para você deixar suas palavras finais para as 1300 pessoas que estão te vendo fica à vontade eu já falei tantas palavras que eu acho que eu não quero que ninguém mais aguente ouvir minha voz eu quero que os meninos falem eu agradeço o convite estou honrada e estou mais honrada ainda de poder estar indo lá para Los Angeles representar todos nós porque é isso que a gente está indo fazer representar cada um que está aqui no Brasil essa galera da animação sinistra que está aqui trabalhando para caralho na madruga virando noite para entregar as coisas é isso aí galera estamos lá fazendo barulho na orelha da galera quando a gente vai te ver na plateia de vestido longo muito bom Fê a gente que agradece a sua presença foi uma hora intensa obrigado de coração acho que ajudou muito a gente tenho certeza que o pessoal quer escutar muito mais justamente o oposto do que você está dizendo obrigada gente se alguém for no Rio Content também vai ter um painel lá sobre o Menino e o Mundo no dia 9 vão lá que eu vou adorar ver umas carinhas amigas porque aí eu vou ficar nervosa aí vai ser foda mas obrigada obrigada então senhoras e senhores Fê muito obrigado mais aplausos para você mais Fê boa noite obrigadão obrigada a vocês meninas tchau até mais bom aí infelizmente nos despedimos da única mulher que nos representava então aqui estão só os cavaleiros agora e eu vou dar procedimento então às nossas perguntas ok eu queria fazer uma pergunta para o excelentíssimo Zé Brandão com esse chapéu com esse boné lindo do Monster University Zé vocês hoje os pessoal da Copa estúdio lá do Rio vocês hoje são responsáveis por séries de grande sucesso aqui no Brasil e até lá fora agora como por exemplo Estorietas Assombradas e claro o irmão do Joel e pode contar um pouco para a gente como é como funciona vender projetos para canais de que modo as políticas públicas do Brasil de fomento que a gente já comentou que estão em perigo aqui tem ajudado vocês a produzirem os seus conteúdos pode falar um pouquinho sobre isso para a gente com certeza está me ouvindo bem aí perfeitamente então cara antes de começar a te responder eu queria só aproveitar o momento de que agora estamos ausentes da presença feminina para só fazer uma acho que destacar uma coisa que é o seguinte eu acho que a presença feminina na animação ela não só ela é forte como ela é importantíssima eu queria trazer isso de volta só porque infelizmente ficamos aqui o clube do bolinho mas eu não gosto desse fato mas a verdade é que a presença feminina é fortíssima eu só queria porque enquanto a gente foi falando eu acabei anotando eu queria só dar um dado que eu acho bacana o Tromba Trem a gente está fazendo a terceira temporada do Tromba Trem e no Tromba Trem a diretora de animação é uma mulher que é a Cindy a diretora de arte é uma mulher que é a Gisele e a design de personagens é uma mulher que é a Tassi três dos principais funções dentro de toda a série são mulheres e a gente tem mulher roteirista no Tromba Trem também na verdade não faltam talentos e pessoas incríveis trabalhando para citar a gente tem várias outras mulheres no Copa Débora, Luá, Lia Flávia, Catarina Marina, Giovanna, Lena e a lista é grande só para dizer que e poxa a gente tem a poderosíssima Luciana Egutti na Beard a gente tem pessoas incríveis nesse poxa você já falou da Rosana Urbis tem a Rosária que para mim é a melhor animadora do Brasil tem pessoas incríveis aí que eu também não quero deixar de citar ninguém então vou logo para a pergunta que você me fez cara assim vender não é fácil assim mas a verdade é a seguinte você tem que acaba que é muito importante que você tenha já que o que acontece o Brasil é um país meio emergente nessa coisa da produção de séries de animação eu acho que o Animamundi que é um super festival mundial de animação reconhecido nacional e internacionalmente se não me engano é o segundo maior festival do mundo de animação está aí para provar que os brasileiros fazem animação gostam de animação se envolvem em animação produzem muita animação a gente teve casos como já citado aqui Minha e o Mundo a gente teve a história de amor e fúria e as séries brasileiras que são todas distribuídas lá fora como Peixonauta meu amigãozão e sabe coisas incríveis como essa série que está no Brasil está quebrando o recorde por exemplo há pouco tempo atrás o show da Luna bateu o Peppa Pig na Discovery Kids como série mais assistida isso é uma coisa incrível o Irmão de Joréu foi o primeiro lugar de audiência na sua estreia o Estoretas foi o primeiro lugar de audiência na sua estreia então a gente tem toda essa coisa grande que aconteceu no Brasil e eu acho que agora no Brasil a gente começa a reconhecer é muito engraçado como o discurso você vê assim até nas redes sociais está mudando sobre a série brasileira sobre a animação brasileira é engraçado porque no início era assim poxa Tromba Trem é brasileiro poxa mas como é tão bom e isso depois os Estoretas mas os Estoretas é brasileiro mas como isso é tão bom hoje em dia esse discurso já está mudando sabe é tipo ah Irmão de Joréu é muito foda e é brazuca sabe tipo é então esse discurso está mudando mas por mais que internamente a gente esteja começando a ver uma mudança que precisa continuar né porque a gente no Brasil sofre um pouquinho de síndrome do vira-lata né é a gente apesar disso ter que continuar lá fora a gente ainda é só emergente eu acho que o menino e o mundo está ajudando muito a mudar isso mas a verdade é que quando chega assim a animação brasileira as pessoas ainda não conhecem elas até acreditam conhecem nossa criatividade mas elas então o que acontece uma empresa brasileira quando chega lá fora uma coisa que você precisa provar é um certo que eles chamam os gringos de track record você precisa mostrar que você já fez alguma coisa você precisa mostrar que você é capaz de fazer e aí é onde está uma coisa que o Paulo já falou que acaba sendo muito importante às vezes você ter prestado serviço de animação para outras pessoas anteriormente ou então você fazer até curtas metragens você fazer às vezes coisas assim até que você de repente não vai nem ganhar grana mas que você prova sua capacidade de produção é extremamente importante uma vez que você prova sua capacidade de produção as portas começam a se abrir e as coisas ficam um pouco mais fáceis você começa a ter mais entrada você começa a conseguir falar mais com aquelas pessoas que você só conseguia ouvir na palestra mas aí você consegue já marcar reuniões com essas pessoas porque já tem várias pessoas no mercado que te conhecem mas aí depois vem um outro desafio que é um desafio super complicado que é o desafio de você provar que você consegue financiar a sua série porque a Fernanda já disse aqui e é muito difícil principalmente no Brasil não é impossível mas é muito difícil no Brasil você vai conseguir um canal que vai dizer assim não, eu vou bancar a sua série toda eu vou pagar 100% da sua série a sua série entendeu? então assim na verdade você sempre acaba tendo um desafio muito grande que é o desafio de financiar a sua série e aí é que vem a segunda parte da sua pergunta que é como financiar a sua série a animação brasileira é uma indústria que está começando agora e como toda indústria inclusive no Brasil existem incentivos para a indústria do aço existem incentivos para o agronegócio existem incentivos para todo e qualquer tipo de indústria então é claro que a indústria do audiovisual nascente precisa de um incentivo estatal também como é em qualquer país do mundo e como não é diferente no Brasil para qualquer outra atividade industrial o que eu acho muito engraçado que as pessoas às vezes elas são extremamente preconceituosas quando elas dizem olha esse produto audiovisual é bancado com financiamento estatal ué mas por que você não reclama que o aço brasileiro é produzido com incentivo estatal por que você não reclama que a soja transgênica produzida no Brasil é bancada com incentivo estatal entendeu por que você só reclama você só acha ruim quando o audiovisual brasileiro é feito com incentivo estatal isso eu acho que é de uma certa ignorância que as pessoas tem que parar também e aí o que acontece é que a Fê já apontou e as coisas ficam complicadas quando começam a rolar acordos que já foram feitos é coisas que já estão é é sabe acordadas e de repente vem alguém e diz assim não quer saber eu acho que esse condecine que eu tenho que pagar na verdade ele é inconstitucional eu eu acho que eu não vou pagar vou colocar meus advogados para sabe isso é horrível sabe e o que eu estou falando para ser bem claro é desse calote das teles em relação ao audiovisual eu só queria falar rapidinho assim a Fê já falou rapidinho eu vou explicar um pouquinho mais as teles só explica para o pessoal o que são as teles tá olha só eu não sou especialista nisso mas para mim as teles é o que você entende que é as teles também as teles são as empresas de telefonia e que acabam sendo também as empresas que são as provedoras de internet e todas as telecomunicações tanto via agora pela internet como a gente está se falando como pelo celular etc então o que os advogados do sindicato das teles que não é só não é só uma tele são todas elas tá não vou citar nomes para não deixar de faltar nome de ninguém mas sabe a sua operadora de celular ela é uma tele entendeu basicamente a sua operadora de telefone fixo é uma tele então isso são teles as teles tem um sindicato patronal que é assim é o sindicato das teles e esse sindicato ele diz assim nós não vamos pagar o condecimento que tinha sido um acordo porque as teles queriam entrar no mercado de audiovisual como provedoras de conteúdo eles queriam ter as suas próprias TVs as suas próprias operadoras de conteúdo e aí ele falou beleza mas então já que você vai prover conteúdo você vai pagar esse negócio aqui que se chama conteúdo que se chama condecine que ele vai incentivar a produção nacional de conteúdo aí os caras falaram ok beleza agora que os caras já tem já tem suas próprias TVs agora que a coisa tá boa pra eles eles agora vieram dizer que esse condecine eles não vão pagar porque é inconstitucional porque em teoria ninguém é obrigado a pagar o imposto para o qual você não se beneficia diretamente mesmo que você for uma empresa você não pode pagar o imposto do qual você não e aí as teles estão dizendo que elas estão pagando o imposto que é o condecine uma taxa que é o condecine das quais elas não se beneficiam diretamente ora como não se como não se beneficiam diretamente se elas lucram com a a troca de dados né com o tráfego de dados e hoje em dia como é vocês me digam vocês o que com que é que vocês mais gastam banda de comunicação de celular não é vendo vídeo com certeza então é um argumento fraco entendeu mas que infelizmente a gente tem como ver com isso e que pode sim prejudicar muito a indústria do audiovisual brasileira só que são muito poderosas né como é que a gente vai dizer não vamos todos vamos boicotar as teles desliga aí agora o hangout ninguém fala no celular por um mês vamos boicotar as teles é difícil né então são são pessoas muito poderosas empresas muito poderosas que tem lobbies fortíssimos e que o audiovisual assim é brasileiro é importante é bonito é lindo menino e o mundo mas a gente não tem tanta força igual a esses caras então se der mole eles a gente vai ficar sem o condecínio que é péssimo para a produção nacional e que diga-se de passagem porque tem sempre aquele cara que adora desbravejar não porque também essa indústria cultural brasileira que só sabe mamar nas tetas do governo poxa não pelo amor de Deus primeiro que é isso toda indústria tem algum tipo de incentivo meu amigo está montando uma cervejaria lá em Friburgo e o prefeito está baixando as calças para ele para ele poder montar a cervejaria em Friburgo pode ter incentivo para cerveja para remédio para aço para a soja não pode ter para o audiovisual então assim primeiro isso é uma besteira segundo por que que uma coisa que já estava acordada agora cai aí é o seguinte a gente não tem espaço nem na mídia então eu sei que a Fê pediu desculpa por ter usado o tempo dela para falar disso eu estou pedindo desculpa para usar meu tempo para falar disso mas é uma coisa que eu quero aproveitar pelo menos essas 1300 pessoas incríveis que estão nos assistindo nesse dia em que elas podiam estar assistindo o maravilhoso fantástico o show da vida e estão aqui nos assistindo então queria agradecer as pessoas e dizerem para elas estarem atentas a isso também porque é complicado peraí dá um segundo para mim aqui dá um segundo cara é espetacular o que você falou eu acho que você resumiu o que muita gente precisa ouvir sabe é que eu acho que muitas vezes o pessoal interpreta que a área do audiovisual ela é de importância terciária não vou falar nem secundária né eles ignoram a importância disso é ignoram inclusive a importância econômica assim uma coisa que eu me pergunto sempre assim é o seguinte os Estados Unidos né esses lugares que muitas pessoas adoram admirar eu inclusive admirei em várias coisas né inclusive estou aqui usando um boné da Pixar mas estou torcendo para o menino e o mundo viu assim mas é que a Pixar é foda eu gosto achei esse boné legal mas estou torcendo para o menino e o mundo adorei Inside Out também mas claro meu coração é brasileiro mas as pessoas elas adoram os Estados Unidos mas elas não começam a parar para pensar o seguinte os Estados Unidos é uma potência econômica porque é uma potência cultural ou é uma potência cultural porque é uma potência econômica a gente esquece que ser um país como potência também envolve uma certa força cultural então promover nossa cultura promover nossa arte promover a nossa maneira de se comunicar com outros povos é importantíssimo para a nossa sobrevivência como nação entendeu então assim sabe não é uma coisa terciária é uma coisa extremamente importante inclusive economicamente perfeito eu vou aproveitar esse momento para fazer algumas perguntas do público que foi direcionada a você a primeira que eu queria fazer é do Diogo Gamero esse cara é espetacular vocês vão escutar muito falar dele ainda um grande diretor um profissional espetacular quando abordando a direção de uma obra de animação vocês criam as sequências narrativas com as mesmas ferramentas e gramáticas do cinema e da live action ou é tudo mais no instinto mesmo? Olha boa pergunta mas assim acho que tudo depende do projeto a gente lá no Copa a maioria das nossas três séries e as cursos curtas que a gente fez a maioria deles era script driven digamos assim eles eram pautados pelo roteiro mas a gente tem casos por exemplo em animação em que você pode ser storyboard driven ou seja eles podem ser pautados e feitos a partir do storyboard a gente no Copa tem poucos casos a gente tem um caso por exemplo de um curtinha que a gente fez chamado Bafo Quente de autoria do Maurício Maia que é um super profissional também Bafo Quente está aí no YouTube se vocês quiserem ver aquilo é um exemplo de uma coisa que a gente fez que era storyboard driven ou seja o roteiro era muito simples era uma linha de roteiro mas a história toda estava no storyboard mas por exemplo no caso do Irmão de Orel Tromba Trem historietas todos esses apesar do caso do Irmão de Orel ter uma coisa muito forte de gag visual eles são basicamente pautados pelo roteiro o roteiro é realmente a cama de onde a gente tira as histórias mas só para dar outros exemplos de storyboard driven por exemplo o Bob Esponja é storyboard driven você o Stephen Hillenburg junto com o time dele lá eles fazem só alguns roteiros bem simples de poucas páginas e a história mesmo os diálogos todas as sequências se dão mesmo no storyboard no caso do Copa a gente tem feito isso pouco a gente até quer fazer isso mais a gente está até bolando uma série para ser mais storyboard driven mas no nosso caso a gente se pauta muito pelo que está escrito no roteiro e no roteiro é claro que o roteiro você tem que ter tem uns truques de roteiro que você precisa na animação eles são mais importantes do que live action eu não sei em relação aos outros produtores artistas diretores que estão aqui mas em relação a mim por exemplo e ao Copa e a tudo que a gente faz o que acontece é que os roteiros de animação nossos eles são maiores do que os roteiros de live action tem muita gente que trabalha com live action que diz assim a média é mais ou menos um minuto por página não no caso da animação pelo menos não no caso da animação do Copa os nossos roteiros de 11 minutos geralmente dá entre 16 18 páginas entendeu com o ideal que sei lá 15 vai 15 é o nosso ideal ou seja são roteiros que são maiores por quê? porque eu acho que na animação é mais importante que você descreva melhor as ações porque o story border o diretor ele não tem tanto espaço para improvisação e erro porque é isso em animação a gente não em live action o cara vai colocar quatro câmeras ali e vai filmar aquela cena na edição ele pode escolher qual câmera no nosso caso a gente não vai fazer isso principalmente a gente que faz animação 2D a galera da animação 3D o André pode falar isso melhor talvez até possa brincar com esquema de várias câmeras e editar depois mas no nosso caso isso tem menos espaço então eu acho que a gente se baseia muito no roteiro ah legal eu não sei se eu respondi direito respondeu 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 sim outra pergunta do Thomas Gonçalves para você você falou de capacidade produtiva e financiamento poderia elencar os principais passos para entrar no mercado de série de animação essa pergunta é bem longa para responder tem pergunta que assim se eu fosse é um curso mas como é que é em termos de capacitação que ele falou você falou de provar a capacidade produtiva para você poder financiar o projeto poderia elencar os principais passos os passos mais importantes para entrar no mercado de série de animação ah cara assim tem dois lados para provar capacidade produtiva é uma coisa bem próxima de um portfólio você dizer olha eu já animei tantos minutos a gente tem uma capacidade produtiva de tanto nosso estúdio tem tantas pessoas a gente anima tantas a gente consegue fazer isso ou então não eu não sou um estúdio mas eu conheço um estúdio tem um estúdio que eu trabalho você tem um portfólio isso é provar sua capacidade produtiva provar que você é capaz de executar aquele trabalho que você está fazendo ou então que o seu sócio naquela ideia é capaz porque é isso também você não necessariamente precisa ter um estúdio para você produzir uma série de animação você pode ter um estúdio que você pode ter uma produtora que vai contratar um estúdio o Copa por acaso e a Split por acaso são produtoras e estúdios a Birdo também é uma produtora e estúdio agora não necessariamente você precisa ser as duas coisas você pode provar a capacidade produtiva do seu parceiro você dizer olha eu vou se eu fizer a minha série eu vou me unir a Split e quem vai animar é a Split a gente já tem um acordo já tem uma carta de intenção pede para o Cid assinar lá uma carta de intenção que ele vai ajudar a produzir sua série e tal e aí tem essa coisa do outro lado que é a sua capacidade de criar a série de que a série vai funcionar e aí para isso você precisa de ferramentas para vender a série ou seja é sempre desejável ter uma bíblia que eles chamam que realmente se for falar de bíblia dá para fazer um curso inteiro sobre como fazer a melhor bíblia mas que é basicamente descrição de personagens descrição do seu universo imagens conceituais algumas histórias algumas sinopses rápidas de como vai ser a série e é óbvio você saber vender essa série você tem que saber vender ela com paixão de que você tem que fazer com que aquela pessoa se empolgue com aquela ideia e aí tem um pouco de lance de venda e é por isso que às vezes assim só até jogar uma provocação aqui até porque é bom que eu posso provocar os dois lados porque eu sou autor de série do Trombatrem e sou produtor de série do outro lado então eu tenho essa dicotomia eu posso provocar os dois lados por isso que às vezes não é bom que necessariamente o autor seja o cara que vai fazer o pitching da série dele porque às vezes se ele for apaixonado demais se ele tiver se ele for meio reativo a crítica se ele não for um cara como o Paulo Muppet que já teve muito cliente nas costas enchendo o saco dele para ser zen a ponto de aceitar qualquer crítica ele precisa que alguém faça isso por ele entendeu então essa é até uma provocação de repente você é autor depende de vália a pena você procurar como a Ferra muito bem lembrou um bom produtor e aí pelo que eu sei também o André tem um exemplo bom aí para dar sobre essas coisas André você quer complementar alguma coisa? não só para falar mesmo que eu estava falando desse negócio de quem produtora não produz que é o carro do split do copo e tudo mais a Cinefilm que é a cobrutura do Dino ela não produziu nada da parte de 3D foi a Hype e CG que a gente ficava fazendo com eles lá eles foram até de Porto Alegre então foi nesse caso foi esse tema a gente acabou jogando toda a produção a gente fez a pré-produção a gente parou em animatic e aí toda a produção foi feita com eles então quando eles vão lá para fora ou eles vão para alguma feira no DuPont eles vão podendo dizer nós produzimos essa série com tanto tempo com equipe desse tamanho então é isso a empresa pode ser também no caso a Cinefilm ela fala da série ela não fala da produção ela vem vender como uma produtora de conteúdo e enquanto a Hype pode dizer que foi uma prestadora de serviço que conseguiu produzir uma série com tanto tempo com tanta muitas vezes eles estão tendo de saber quando você vai prestar um serviço de produção de série quando você consegue produzir em quanto tempo e quando você vai cobrar é mais ou menos isso que o pessoal gosta de saber mas se você está no final acabou que você mais produziu série para alguém você já pode conseguir ir lá para fora tentando com isso com portfólio exatamente como ele falou é quase um portfólio você tem lá o que você produziu e você vai só poder dizer em quanto tempo em quantas pessoas onde foi feito e tudo mais entendi André só um comentário está meio difícil de entender você acho que sua internet está meio aí sua voz está meio robótica mas não tem problema acho que deu para entender eu consegui entender certinho está tudo certo tudo certo legal então vou fazer uma outra perguntinha para o Zé ok Zé essa pergunta é da Amanda ela perguntou o seguinte gostaria de saber se as animações do Copa exibidas no Cartoon tem alguma restrição do canal ou mesmo da Ancine sobre como o desenho deve se desenvolver ou se dentro do tempo disponível seria possível fazer desenhos que tem histórias com desenvolvimento mais complexo como alguns desenhos americanos que passam também no canal Bem assim na verdade eles confiam muito na gente no nosso próprio discernimento porque assim quando a gente apresentou a série para eles e aí isso vale não só para o Cartoon mas acho que vale para qualquer canal quando você apresenta para o canal o canal uma das coisas básicas que você tem que ter na hora de apresentar a sua série é que você tem que ter uma consciência muito grande de quem é o seu público-alvo quem é o seu público-alvo então você diz para o canal olha o meu público-alvo no caso do Tromba Trem são crianças de 6 a 9 anos ou o meu público-alvo no caso do irmão de Jorel são crianças de 9 de 8 a 11 anos então o canal ele vai confiar que você vai produzir algo para essa faixa etária então assim quando ele compra a sua série ele já compra pensando que você vai ter o discernimento do que que é próprio para essa idade entendeu porque você é claro que tem coisas que são complexas demais para uma criança de 6 anos entender existem plotes que são de história que são complexos demais para crianças entender entendeu então existem histórias que podem ser talvez enfadonhas demais para uma criança sabe a criança pode achar lento entendeu e é óbvio que o canal também não só o público mas é óbvio que o canal também ele espera que você entenda o perfil do canal quem assiste ou seja se você vai fazer um pitching para o canal é importantíssimo que você seja um espectador do canal você entenda o canal então a gente sabe qual é o perfil do Cartoon Network sabe que é um perfil que gosta de coisas que tem uma certa ousadia no humor etc mas que é um canal que tem um público que é de crianças entendeu hoje o Brasil por exemplo o Cartoon não tem um adult swim então é um canal para crianças então você tem que conhecer e aí uma vez que o canal confia em você ele não dá tantas pelo menos o Cartoon especificamente eu não estou falando pelo Cartoon aqui eu estou falando pelo Copa mas assim a gente não recebe assim tantas notas assim de correção e tal a gente tem uma sintonia muito boa mas eventualmente é claro a gente se empolga demais faz uma coisa assim eles dão uma nota mas olha sinceramente é muito muito tranquilo assim eu assim como a Birda a gente também já fez muita prestação de serviço para publicidade e eu vou te falar perto de um cliente de publicidade o número de notas é praticamente zero sabe se você for comparar com um cliente de publicidade é assim é desleal porque a publicidade eles vão alterar tudo mas o Cartoon não a alma do desenho continua intacta e a verdade é que muitas das vezes em que eles dizem alguma coisa a gente concorda a maioria inclusive muitas vezes algumas das sugestões deles fazem o desenho ficar melhor e eu estou falando isso sem nenhum puxar saquismo até porque eu acho que não tem ninguém da Cartoon assistindo eu acho mas as vezes eles mudam para melhor porque é isso os caras estão fazendo há muito tempo você não pode ignorar você não pode achar que você é o dom da verdade acho que está tudo certo mas eu acho que acaba rolando uma certa você mesmo se controla no que dizer agora assim se tem espaço para outras narrativas para outros formatos etc eu acho que sim eu acho que está todo mundo muito aberto principalmente porque vieram agora essas plataformas de streaming e VOD e etc em que as vezes até os formatos estão mudando aí você vê que dentro da própria Cartoon já existem novas propostas por exemplo quem viu aquele eu estou esquecendo o nome em português vocês podem me ajudar em inglês eu acho que é Over the Garden Wall em português eu não sei se é só além dos portões do jardim eu não sei mas é uma série do Cartoon que era um formato bem diferente era uma minissérie uma coisa sabe um timing de história diferente que eu gostei muito eu acho que eles estão abrindo para isso aí eu abasto eu acho que você tem que no caso da Amanda se ela tem uma ideia que seja um pouco indiferente do que ela acha que está passando no Brasil e que ela acha que tem o perfil do canal eu acho que cabe a ela preparar um ótimo pitching em que ela destaque justamente no que a ideia dela é diferente e no que ela pode contribuir para aquilo que o canal já é perfeito muito bom você falou coisas maravilhosas legal então Amanda eu acho que respondeu bem a tua pergunta e agora eu vou jogar um pouquinho a bola para o senhor Sid Maquino boa noite Sid está vivo aí eu vou te tirar do mute você consegue te tirar do mute aí eu não consigo te tirar do mute eu vou legal o Sid pessoal ele é um grande um grande produtor da Split Studio também de São Paulo e eu queria te fazer uma perguntinha Sid hoje a Split tem diversos projetos autorais na manga e também já está produzindo outros vários o que você vê de mais diferente que tem acontecido de 10 anos atrás para hoje na produção nacional e para onde você acha que a gente pode estar caminhando 10 anos atrás até onde eu sei pelo menos até porque 10 anos atrás eu também estava meio começando nisso até trabalhando com o Zé Zé foi meu diretor de animação na época não tinha muita coisa na verdade o mercado não estava muito maduro 10 anos atrás eu acho que foi quando começou grande parte do que a gente vive hoje meio que nasceu 10 anos atrás então a Split nasceu com uma vontade muito grande de desenvolver conteúdo próprio de criar ideias bacanas diferentes e tudo mais e hoje em dia não vou dizer que está fácil fácil não está mas que antes era muito difícil tinha todo um caminho para se percorrer e todo um tinha que se desbravar esse caminho todo e hoje nós somos esses desbravadores então essa galera que está afim hoje de criar conteúdo próprio e tudo mais não vai encontrar muita dificuldade ainda muito dessas coisas que a gente está conversando aqui mas já está com um caminho um pouco mais mais fácil deixa eu ver o que mais que eu posso falar de 10 anos atrás pode falar de 5 as coisas mudam tão rápido pode ser 5 2 até sabe até 2 é porque eu estou tentando evitar de ficar contando muita história você me conhece você sabe que eu sou muito priorito eu estou tentando evitar de ficar contando muita historinha mas hoje em dia acho que grande parte do que a gente vive hoje tem muito a ver com com essa lei da TV paga que fomentou muito esse mercado o mercado de série de TV de animação principalmente que é o que a gente está falando aqui já existia antes mas essa lei fez toda a diferença por isso que todo mundo está a Fê falou o Zé falou eu vou reiterar essa importância porque o grande baque para todos nós aqui desse lado é que foi meio que uma quebra de um pacto as empresas de tela elas estavam muito envolvidas nessa lei essa lei ela cria cotas mas ela faz uma série de outras coisas e ela criou essa condensinha também e é isso que está facilitando é isso que está possibilitando que é inclusive que esses que os canais consigam cumprir essas cotas esse incentivo então é só para reiterar essa questão então há 10 anos atrás também a gente a gente tinha muito pouco de tudo eu quando entrei há 10 anos atrás no mercado eu não tinha absolutamente experiência nenhuma eu cheguei lá mostrei para o Zé inclusive meu portfólio que eu não tinha portfólio eu só tinha os rabiscos ali da faculdade e tudo mais não tinha experiência nenhuma porque não tinha não tinha opção mesmo então acabei conseguindo entrar mas era essa luta então todo mundo aprendendo do zero desde os profissionais todos os animadores até os produtos executivos os estúdios enfim todo mundo descobrindo tudo do zero ali e também sempre aquela grande luta para saber o que vem depois qual é o próximo passo se aquilo que a gente está envolvido agora se aquele negócio vai crescer mais vai se manter vai cair e era um momento de muita turbulência e eu posso dizer hoje feliz que hoje a gente está mais bem estruturado e mais confiante de que a gente está bem estabelecido nesse mercado hoje em dia existe esse mercado de animação no Brasil e a gente tem muito a agradecer os desbravadores com sei lá Fashion Alta Meu Amigãozão Trombatrem Irmão de Jorel Historietas Show de Luna esse pessoal que foi desbravando e mostrou para o mercado inteiro que a gente tem capacidade produtiva a gente consegue entregar consegue fazer um produto de muita qualidade com muita relevância criativo que enfim consegue disputar aquele espaço ali de igual para igual com esse conteúdo que vem de fora legal muito bom cara tem uma pergunta para você aqui quem fez foi João Falcão ele perguntou o seguinte como produtor você acha importante um profissional de gestão para acompanhar motivar encaminhar uma equipe em uma produção artística essa pergunta foi para você mas se qualquer outro de vocês quiserem responder também acho que todo mundo tem capacidade de falar sobre isso na verdade é importantíssimo é bem curioso ele ter perguntado isso porque eu tenho queimado muita mufla com isso ultimamente acho que todo mundo acaba passando um pouco por isso eu sou originalmente animador e eu estou me deparando muito cada vez mais com questões cada vez mais menos criativas e artísticas e cada vez mais burocráticas e que são imprescindíveis enfim eu me encaro de boa porque eu estou curtindo eu curto muito isso também então tudo que a gente cria quando a gente fala desse mercado de animação a gente fala muito dos artistas envolvidos talentos e tudo mais todos são importantíssimos mas por trás disso você tem toda uma estrutura que é super complexa e que faz com que a gente arranque nossos cabelos porque nós não somos gestores natos nós não somos em grande parte não somos formados em nada disso a gente aprende as coisas de forma empírica e vai a gente vai testando acertando errando e as vezes se depara com os termos que sei lá a gente nunca ouviu falar e daqui a pouco você descobre que aquilo é uma ciência e que as pessoas fazem aquilo há milênios sabe então a gente o tempo todo fica se deparando com questões de jurídico RH há pouco tempo atrás eu descobri o que é exatamente um RH eu não sabia a diferença de RH e DP mas se depara com isso com contratos questões financeiras eu estou até meio sonolento hoje porque ontem eu o Zé Guilhermo e o nosso financeiro a gente teve uma reunião extensa foi até umas 5 horas da manhã a gente tentar fechar as contas tá complicado então é é importantíssimo na verdade é imprescindível e é curioso até que muitas pessoas até nessa nossa área né acabam percebendo isso até um pouco tarde assim né você tem que quebrar muito a cara até você se dar conta de que não cara não dá pra fazer as coisas de forma amadora tem que se estruturar né enfim é legal você falar isso porque é uma tendência das pessoas elas confundem o entusiasmo com a com a produtividade de certo modo assim é legal você estar entusiasmado pra fazer o que você quer mas você não pode deixar isso te dominar você não pode esquecer que por exemplo tá uma ideia você tem que fazer teu dever de casa você tem que entender do que você tá falando você tem que ter uma estrutura atrás então só o entusiasmo não é o suficiente porque no meio do caminho vão surgir muitas muitas dificuldades que não é só o seu entusiasmo que vai segurar a barra é a tua capacidade de planejamento de estratégia sabe não só de sentimentos bonitos que vivem um projeto sabe você precisa planejar estruturar concordo plenamente com isso não é exato e tem aquela questão que o pessoal falou aí também que a gente tem que mostrar a capacidade produtiva a capacidade produtiva não é só o resultado que você mostra no final mostrar que você faz bem que você faz bonito mas não adianta você ter só uma boa ideia e você ser um bom animador que tenha um portfólio bonito o que a gente está falando aqui é do negócio que dá um trabalho do cacete para fazer é caro e envolve muita gente demora muito tempo é muito fácil o negócio ir para o buraco enfim e a capacidade produtiva tem a ver com você mostrar que você é capaz de dar conta de toda essa bucha que vem pela frente que enfim você além de ter uma boa ideia você consegue executar bem aquilo você consegue entregar dentro do prazo e fazendo tudo da forma correta também então é acho que é isso Cid dá um segundinho eu preciso apertar um botão aqui isso aí Cid concordo cara ah esqueci do Zé também o Zé ficou sem aplausos desculpa Zé para compensar legal você falar isso Cid muito legal mesmo lógico nem sempre é é fácil né e ele ele tocou num ponto muito importante gente ele falou que não basta ter uma ideia não basta ter uma ideia maravilhosa não basta ter um portfólio maravilhoso se você de fato não ter o jogo de cintura para executar aquilo de uma maneira efetiva né então acho que esse é um outro aspecto extremamente importante legal a gente tem que buscar também e como isso é um trabalho em equipe né a gente tem que procurar ter um time muito bom também né uma ideia muito boa pode ser estragada por uma equipe ruim né uma ideia mais ou menos assim uma equipe boa consegue transformar numa ideia incrível né então é isso né negócio essa ideia ela nasce lá no iniciozinho né as pessoas não tem muita noção de qual é todo o percurso que aquela ideia vai passar até virar alguma coisa de verdade né com certeza e a verdade é que esse negócio esse processo normalmente leva anos até e até o negócio ficar pronto já mudou tudo você pode até ter um filho no processo normalmente tem né tem para tanto legal legal Cid obrigado viu galera só queria comentar uma coisa estão vindo muitas perguntas muitas mesmo obrigado por enviar muito legal isso muitas perguntas não tem muita relação com o que a gente está conversando por isso eu estou pulando assim apesar de é muito interessante discutir como criar mundos como criar não criar mundos como de fato criar um universo como criar personagens mas eu acho que o fogo de hoje é um pouco diferente tá mas refaçam essa pergunta em outro momento que a gente vai responder com certeza tá bom Cid você quer dizer mais alguma coisa em relação a sua última pergunta tranquilo não acho que beleza tranquilo que boa beleza obrigado viu então vou passar a bola então para o senhor André Fone grande Fone uma perguntinha para você André como que foi essa experiência de dirigir o Dino Aventuras e qual que é a sua visão sobre o futuro da produção nacional de animação mas principalmente em vínculo com uma marca que é o caso da Dino Aventuras mas não necessariamente você pode falar o que você achar melhor tá me sentindo bem ou estou meio robótico ainda infelizmente de estar robótico tenta falar um pouquinho aí se tiver ruim de te escutar eu te interrompo tá bom vamos ver se o áudio dele tá bom fala alguma coisa é eu acho que o André ele tá sem áudio ele tá com alguns probleminhas enquanto ele tenta resolver o problema dele lá eu vou jogar uma ele voltou vamos ver bom eu vou jogar uma perguntinha aqui no meio do caminho tá e aí a gente prossegue com o tema do do André tá quem fez uma pergunta aqui foi o segundo quem fez uma pergunta várias pessoas fizeram uma pergunta vou dar uma pergunta mais geral então tá deixa eu ver eu vi que a Márcia Silvia perguntou eu vi que o Menino Mundo Vinícius Vitão eles estaram no Rio Content Market 2016 o Paulo Muppet e a Fernanda Carvalho ou mesmo o próprio Henrique podem falar um pouco sobre esse evento que rola lá e se vale a pena participar dele olha Márcia eu acho melhor o Paulo falar um pouco sobre o Content Market Paulo você tá por aí? você tá mutado pode falar o Rio Content ele é um ele é um evento que ele ele é organizado pela ABPI que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes e ele é bem um evento de mercado eu assim não existe limite na verdade assim nenhuma informação é ruim então eu acho que para um artista ou para quem quer trabalhar com audiovisual é sempre legal pegar o máximo de informação que puder no entanto o Rio Content não é um evento que é feito para os artistas ele é um evento feito para os executivos até assim é um lugar para os produtores produtores executivos mesmo se você for um um diretor de animação talvez não seja muito a sua praia ele é a praia também dos criadores de de série dos criadores de de conteúdo porque o negócio relação com o canal tem muito a ver com o criador de conteúdo muito mais do que o trabalho mesmo de um diretor de animação então e tem outra coisa o Rio Content não é um evento para você participar das palestras é um evento pago não é um evento gratuito então assim eu acho mesmo dentro do estúdio que nem a Birdo a gente ele é o lugar normalmente que é o lugar da Luciana que é a produtora executiva que faz mais esse papel mesmo eu que cuido mais do do dia a dia lá da produção não costumo participar inclusive a Luciana vai dar uma palestra acho que foi isso faz a parte da pergunta ela vai falar sobre a série do Vinicius e Tom junto com o pessoal da Cartoon e do Rio 2016 então assim eu acho que vale todos os eventos são valiosos mas é importante saber que esse é um evento voltado para negócios e não para artista e eu acredito que a maior parte do público aqui seja o público de artista sim com certeza não mas legal falar sobre isso bom o Forney falou que estava ok mas acabou de cair de novo então acho que isso não bem Forney? opa está me escutando? estou vamos lá vamos tentar você quer que eu refaça a pergunta? não não estou lembrando estou lembrado então está tudo bem não o engraçado que acho que não sei o que com o negócio de produção e tudo mais às vezes quando vou falar do Dino acho que é legal falar isso que eu tenho esse perfil eu estou mais com os pés mais com a direção do que a produção mesmo e eu sempre trabalhei muito em dúvida eu sempre trabalhei muito com o Rodrigo Olai que é o produtor executivo do Dino não dava a gente ficar brigando se não é o pai quem é a mãe mas assim eu e ele a gente acabou montando essa estrutura e é até importante falar porque a impressão que dá é que o produtor executivo tem um papel mais chato ou alguma coisa assim o pessoal tem uma visão equivocada disso mas isso depende muito do quanto que o próprio produtor quer se envolver com o lado criativo então o caso do produtor ele até participou de um desenvolveiro ele está sempre com a gente até na parte criativa então assim no caso do Dino mesmo quem conseguiu fazer ele conseguiu fazer esse vínculo com o Dino acho que é uma das poucas produções que foi feita totalmente com dinheiro que não foi utilizado dinheiro incentivado que não estou dizendo isso como se fosse uma coisa boa nada assim é mais um outro modelo de negócio mesmo até porque eu realmente acho que esse papo que tende o dinheiro incentivado o dinheiro não incentivado a dinheiro bom coisas tipo também concordo com o Zé acho uma balela mas o Dino ele tem um o que eu acho que foi legal do projeto em si de novo acho que eu precisaria do Rodrigo aqui para falar mais dessa parte de viabilizar a coisa mas ele ele é um projeto que eu achei muito legal como um modelo de negócio quando você envolve uma empresa como você tem no caso são duas empresas a cinefilme e a Danone tem um acordo de co-produção da série um licenciou o personagem do outro e a gente acabou conseguindo viabilizar a produção eu acho que o que o Dino fez e assim pode servir de exemplo para até empresas e até produtoras é mais um modelo de negócio a mais que a gente tem aí de opção para tentar correr atrás às vezes de viabilizar alguma coisa até uma das coisas que as pessoas me perguntam às vezes é que acham que ter envolvido uma empresa foi uma coisa meio a publicidade e tipo muito difícil de se fazer e tal e na verdade foi uma experiência bem parecida com o que o Zé tem com a Cartoon os feedbacks sempre que eles passavam a gente sempre gostava de ouvir tinha até um lado interessante de que como eles entendiam quase nada do processo de criação eles tinham uma visão bem neutra do que a gente estava mandando e às vezes o que eles falavam era super importante para a gente entender que às vezes o público também ia precisar entender desse mesmo jeito então a gente foi um processo muito legal então eu acho concordo com todo mundo aqui acho que a gente está num processo de crescer como mercado de animação a gente está numa das melhores épocas mesmo do Brasil para se correr atrás de animação e inclusive acho que a gente está na verdade a gente está crescendo num nível legal que até está começando a faltar gente em algumas áreas que nem por exemplo pessoal em produção pessoal que está ligado não só na parte artística mas está querendo ajudar a indústria de animação a virar uma indústria mesmo um mercado e conseguir fazer viabilizar gerir pessoas porque querendo ou não é uma indústria a gente acaba vendo esse negócio da parte legal da arte mas a gente precisa que o nosso mercado vire uma indústria mesmo no sentido de ter todos os departamentos funcionando com gente que entende o que está fazendo todos eles então eu vejo que a gente está crescendo nisso acho que cada vez mais a gente está vendo sucesso a Nessi já está virando um lugar que se bobear o pessoal está querendo saber o que o Brasil vai apontar para o próximo então eu acho que agora falta só mais a gente começar a aproveitar esse momento e esse embalo e começar a crescer dentro dessa estrutura legal com certeza interessantíssimo cara eu queria ter acompanhado o processo do Dino mais de perto infelizmente eu não pude eu acho que eu ia ficar encantado o trabalho que vocês fizeram eu queria até fazer uma observação sobre isso que assim o André ele citou o Dino como um modelo de negócios novo e que isso é uma coisa que realmente traz perspectivas novas mas uma coisa que eu gostei muito no Dino foi assim porque sei querer cometer injustiças porque eu sei que a gente tem outros casos mas assim eu sou um cara muito 2D eu amo 3D também mas tudo que eu fiz sempre foi 2D e sei lá eu sou daquelas pessoas que tem medo do 2D morrer sabe aquelas coisas malucas então mas o Dino pra mim foi a melhor foi a mais bem executada série 3D brasileira que eu me lembre agora entendeu eu não quero cometer injustiças mas eu acho que pra mim o Dino também teve uma segunda revolução aí também na minha cabeça que foi um pouco também caiu um mito de que no Brasil não se faz série 3D achei isso muito legal eu não conheço o André eu conheço mais o Rodrigo Alayu mas eu acho isso importante bom Zé valeu obrigadão apesar de eu vir mais do 3D eu sou desse também morre de medo da animação 2D terminar e toda vez que eu vejo tudo que vocês vão fazendo eu fico feliz demais você fala pôs tem coisa nova do pop e tudo mais eu admiro bastante lá e o Dino foi realmente um desafio pra gente porque toda vez que a gente falava que ia fazer e o pessoal falava de 3D e falava mas onde são fazer não tem onde fazer porque todas as grandes casas de produção são mais 2D então foi muito legal que teve esse papo a gente conseguiu convencer os malucos também da hype que abraçaram o projeto e foi uma das coisas que a Fernanda comentou o mais legal foi pra mim como diretor foi ver todo mundo investindo no projeto como se fosse uma coisa que todo mundo queria ver sair então acho que foi uma das coisas mais legais porque eu acho que é isso que a gente tem no mercado agora inclusive todo mundo está começando todo mundo torcendo pra todo mundo eu até falo que a animação a gente não tem concorrente a gente tem todo mundo fica torcendo no Rio Contos a gente não se encontra todo mundo senta numa mesa gigante é sempre uma coisa engraçada não que eu participei disso mas eu sei que acontece tudo desse jeito então o Dino foi realmente a parte 3D foi uma coisa muito difícil a gente teve que montar toda uma pipeline nova mas é legal até que agora por exemplo o pessoal da hype que foi quem produziu a parte 3D está lá fora vendendo o projeto e quem sabe acho que pro mercado é isso a gente precisa tanto dos criadores quanto dos produtores todo mundo crescendo junto sim com certeza fazendo um adendo eu admiro pra caramba o trabalho que a HypeCG vem fazendo eu tive o prazer de ver o curta deles lá no festival de animação que eu fui e se não me engano é Ed o nome do Coelho Ed cara que espetacular todo em 3D uma qualidade que você não acredita muita gente fazendo coisa fora do certo é de aplaudir de pé mesmo muito bom já estamos chegando então as 10 horas mais 10 minutinhos e nós vamos nos despedir para que vocês possam terminar de assistir fantástico né Zé bom galera vou fazer então mais umas duas perguntinhas aí eu vou abrir pra galera os nossos queridos convidados aqui se despedirem e falar as suas palavras finais ok eu tenho uma pergunta para o Paulo Muppet grande Paulo que é a seguinte como é o processo de deixar de ser ah desculpa deixa eu falar quem fez essa pergunta né sacanagem eu preciso achar agora hum cara onde está essa pergunta desculpa é do Henrique Colares tá Henrique Colares perguntou o seguinte como é o processo de deixar de ser um criativo e se tornar um administrador ou quanto é bom ter esse lado mais administrativo para ser um bom criador é tá saindo o som aí tá um pouquinho baixo não sei se você consegue falar um pouco mais próximo melhorou 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 então na verdade é essa é um pouco eu não sei quem foi que falou alguém falou aqui que que produção também é um cargo criativo é eu não me considero um administrador apesar de eu de eu ajudar a gerenciar o estúdio é eu não no sentido que a gente pensa eu acho que eu devo ter aberto o Excel talvez uma vez nos últimos três anos assim é mas eu eu tenho muitos muitas responsabilidades que são administrativas no sentido de escolher as pessoas que vão trabalhar com a gente e e ajudar a organizar achar os os talentos de cada um de dentro da equipe é eu eu cuido bastante dessa parte de de RH né e também a parte de treinamento das pessoas novas assim como como das pessoas que já estão lá faz tempo enfim é é um são várias tarefas que não são ficar desenhando é mas que também não são é fazer conta né é e e que fazem parte de de você ter um estúdio e durante eu demorei muito tempo pra perceber isso eu eu achava que eu achava que eu eu achava que eu fazia todas essas coisas pra poder fazer animação é e na verdade hoje em dia não é assim que eu vejo hoje em dia eu acho que o meu trabalho é ter um estúdio eu acho que que fazer animação que o estúdio faz animação é muito legal mas mas meu trabalho na verdade é ter um estúdio e eu acho que é isso quer dizer que 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 o meu trabalho em grande parte é fazer um empreendimento de grupo funcionar é a gente tem quase 30 pessoas agora na se vou viajar tem 30 pessoas na birdo caramba e e e e essas 30 pessoas tem que trabalhar juntas né e tem que trabalhar de uma maneira coerente é e e também não foi muito tempo atrás que eu acho que um pouco teve a ver com com a birdo crescendo mas tem a ver também com tem gente que tá lá né que trabalha comigo há muito tempo o o o o Rafa Rafa Galardo que é um dos é um dos diretores lá criador de série do estúdio ele já tá trabalhando comigo já faz quase 10 anos o Pedro Ebo ele já deve fazer uns 7 8 anos sei lá é o Antônio Fernandos as pessoas né o Beto sei lá as pessoas que hoje em dia são diretores de animação são que que são as 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 pessoas que me ajudam a a rodar os projetos e rodar o estúdio elas trabalham comigo há muito tempo é e eu é eu acabei é tendo muito prazer nessa é nessa coisa de 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 trabalhar em conjunto né então um pouco é é com o tempo eu percebi que o que eu queria fazer mais do que fazer animação era continuar é possibilitando que existisse esse lugar que essas pessoas pudessem trabalhar juntas e fazendo o que elas gostam é é e e sei lá se se no futuro as pessoas decidirem que é outra coisa que não é animação que elas gostam de fazer eu acho que eu vou continuar contente é de né é desde que eu consiga fazer isso funcionar é e e e eu acho é se isso tem a ver com deixar de ser um criativo e se tornar um administrador acho que foi o processo mais enriquecedor é que eu passei na minha vida profissional é acho que que eu foi a hora que eu parei de me preocupar com o meu próprio trabalho e passei a me preocupar com o trabalho de mais pessoas e enxergar o meu trabalho dependente do trabalho dessas pessoas e vice-versa é e então então foi ótimo é muito bom é deixar de ser um criativo external um administrador eu quero saber o que vem depois eu tô tô curioso pra saber o que um administrador vira depois de algum tempo ele evolui igual Pokémon é Paulo, eu tô morrendo de vontade de dar um abraço agora cara que você acabou de descrever o que é que a gente aqui do Iconic tá passando né que somos todos criativos gostamos de criar coisas e a gente acaba abrindo mão de muita coisa pra na verdade ajudar os outros né e fazer esse tipo de trabalho né você começa a se preocupar com a vida dos outros com o que tá acontecendo com os outros e faz tudo crescer em grupo né então obrigado por dizer isso não são escolhas né não é fácil mas eu pelo menos eu sempre me faço uma pergunta muito importante que é de que maneira eu posso hoje ajudar as pessoas da melhor forma né tanto que o Moçê me pega se perguntando isso todos os dias ele fala até comenta chefe qual que é o seu problema não é Moçê pode falar é é certo eu sei qual é o seu programa mas eu queria não falar mas eu gosto que você pergunte essas coisas né é né mas eu me perguntar também é certo se você reflete também eu refleto bastante tá bom isso que importa Paulo muito obrigado pela sua resposta foi ótima é bom mostrar esse lado B da vida dos artistas assim que eles migram pra parte administrativa eu gostaria eu particularmente gostaria muito de ter pelo menos uns dois clones né no caso o Cid tem um agora né eu gostaria de ter dois porque é lógico deixa eu justificar isso aqui é porque eu tô no celular só que eu não consigo não consigo ver nada além do vídeo aí fica tranquilo pra ficar no chat eu fico dividido e por sinal eu queria falar disso também cara desse processo todo que é que é um detalhe muito importante assim né que que eu também é uma das coisas que eu tô achando mais incríveis do que eu faço hoje assim né que é essa parte administrativa né que eu acho muito enriquecedor que é você deixar de pensar só no que que é o melhor pra você no seu trabalho e tudo mais e você começa a se preocupar com o todo com o resultado geral e você começa a ter aquela noção do quanto que você impacta na vida de todo mundo que tá ao redor né tanto das pessoas das pessoas todas que tão ali que que tão fazendo aquele trabalho que querem ver o resultado legal que contam com você que e é uma coisa que na verdade me tira o sono o tempo todo então também eu sei bem como é que é isso e e também o quanto que a gente impacta na vida de todo mundo depois né que vai que vai ver aquele que aquele resultado pronto né então é essa é a parte mais gratificante de todas eu diria com certeza do que a gente faz hoje aqui que beleza escuta isso Paulo Oi gente eu vou precisar ir mas eu queria só falar um tchau pra todo mundo aqui oficialmente eu adorei participar e escutar o que todo mundo falou eu poderia escutar vocês por mais várias horas não precisava nem estar participando aqui falando e queria agradecer a todo mundo que assistiu e especialmente o Henrique aí nosso capitão que ele não sei como ele faz mas ele consegue deixar o Iconic mais legal cada dia que passa então um prazer participar mais uma vez e espero que tenha sido legal aí pra vocês também tá bom galera você me deixa você me deixa sem jeito assim Paulo obrigado viu de coração tem uma ótima noite e a gente se vê em breve você também tchau 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 bom eu vou aproveitar então a deixa do senhor Paulo Mampas pra também já nos despedir eu vou dar um espacinho aqui pra todo mundo falar um pouquinho mas antes antes eu só queria dizer que essa noite foi sensacional eu fico falando sensacional o pessoal fica me zoando depois né mas eu falo mesmo eu assumo que eu sou o cara do sensacional e é isso aí gente obrigado pela presença de todos vocês vocês aí mil guerreiros ainda online depois de duas horas parabéns em breve a gente vai ter mais novidades do Iconic eu espero que vocês tenham gostado desse encontro tá e eu também agradeço também a todos os convidados aqui pela presença e vou deixar eles à vontade pra dar os seus adeus aí depois eu retomo certo eu espero que tenha sido produtivo pra vocês tinha muitas outras perguntas interessantíssimas né acho que só pra fechar vamos fazer uma perguntinha muito rápida que eu acho que é legal isso acho que condensa legal o assunto pode render mais uns três minutos aí é uma pergunta da Malena Flores estamos no meio de uma crise financeira no país não sei se isso é bom ou ruim pra viabilizarmos os nossos projetos criativos há o lado positivo pra quem quer driblar essa situação né talvez uma forma de empreendedorismo criativo e o lado negativo e o lado negativo pra quem quer dar um passo a frente não saber como ou se vale a pena investir as segras ela cria uma luz nesse impasse do verdadeiro breu alguém pode iluminar a Malena nesse momento de reflexão intensa eu acho que muita das coisas a gente já comentou aqui né da situação do Brasil da crise a gente está passando por esse problema agora a gente pode perder o fomento ao audiovisual no Brasil e isso pode ser péssimo pra gente não é algo certo mas pode acontecer empreendedorismo criativo perdeu o fomento não o que foi? perdeu o fomento não é que você falou parece que vai acabar tudo não acaba tudo não não, não é só pra esclarecer isso também quando a gente fala desse problema das teles é porque é uma parcela grande do fundo setorial que é só uma das mecanismas de fomento e também sinceramente eu acho tão absurdo isso que eu acho que isso é um provável que vai pra frente eu particularmente vamos torcer mas enfim legal obrigado Cid pela correção com certeza não vai perder o fomento e sim uma parcela significativa pode falar Zé desculpa cara só porque assim uma coisa que primeiro foi muito bom o Cid esclarecer porque é um dos mecanismos agora o que eu queria dizer pra Malena que é o seguinte a crise que existe que na verdade algumas pessoas acham que é mais política do que econômica etc e tal eu não vou me entrar nesse caso que não é exatamente nossa área mas a verdade é que essa crise no audiovisual ainda não chegou a gente teve esse susto aí mas no audiovisual essa crise ainda não chegou dessa forma pelo menos não pra todo mundo eu acho mas mesmo quando ela chegar e se ela chegar tomara que não mas é que às vezes nos momentos de crise é que a criatividade realmente é importante é que nos momentos de crise nos momentos em que está tudo mais complicado às vezes é onde o entretenimento onde a criatividade é mais importante porque se tem se as pessoas estão precisando de uma válvula de escape muitas vezes essa válvula de escape é no entretenimento é no audiovisual e eu acho que a gente tem uma coisa é óbvio que a gente tem várias entes envolvidos no que a gente faz existem coisas econômicas mas eu acho que a gente tem uma coisa que é muito cordial uma coisa que é muito de realmente transmitir emoção e e e dar para as pessoas um 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 bom passatempo né eu acho que todo mundo que assiste as séries que a gente faz as coisas que a gente faz eles estão é colocando o seu precioso tempo livre é em que eles querem se divertir querem ter um bom um 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 uma boa trama e tal então eu acho que aproveitar o momento de crise para poxa se de repente o lado administrativo estiver complicado por causa da crise econômica deixar o lado criativo fluir e aí é sei lá eu não sei eu acho que o Brasil quando teve as suas maiores crises gerais assim quando o Brasil estava em plena ditadura a gente teve um momento musical incrível de também no teatro foi incrível no cinema então sei lá tomara que a gente consiga é transformar toda essas noites sem dormir que o Cid estava falando em inspiração né e que e que isso ajude a todos nós a passar toda a crise já que eu falei tanto aproveitar então também já deixar aqui meu meu me despedir vou vou esperar obviamente meus amigos se despedirem também aproveitando aqui então desejar uma boa noite a todos aí obrigado por ter nos assistido aproveitar para fazer uns pequenos jabás assim né rapidamente gente assim a gente que faz audiovisual para TV a gente tem um problema que é o seguinte quem faz teatro ouve o público aplaudir ou xingar na hora quem faz música e tem a oportunidade de fazer uma apresentação ao vivo vê o público aplaudir ou jogar tomate ao vivo a gente que faz coisa para televisão para internet a gente é meio carente de feedback mesmo que seja para dizer que vocês acham uma merda mas assim curtam as páginas das séries que a gente faz curtam as páginas das nossas produtoras e comentem digam pô achei legal achei ruim achei bacana mas sabe deem esse feedback para a gente principalmente esse público do Iconi que é um público de artistas que é uma galera que a gente valoriza tanto a opinião então é isso sabe entrem lá nas páginas tanto das séries quanto dos estúdios e ajudem a gente a produzir também fazendo as críticas de vocês e é isso gente sempre que quiser estamos aí valeu Zé obrigado mesmo eu queria complementar uma coisa que você falou antes que eu achei legal falar a respeito você falou que a indústria criativa não está sofrendo a crise e é interessante a gente falar que as pessoas elas nunca vão querer parar de ter entretenimento elas nunca vão querer parar de se divertir esse lado da vida é muito importante para as pessoas por isso também que o nosso trabalho é tão importante então todo mundo fala-se muito de crise obviamente existe a crise mas vê se os bares estão mais vazios por causa disso vê se as baladas os shows estão menos populados por causa disso não porque o entretenimento é um aspecto fundamental na vida das pessoas só que muita gente ignora isso muita gente não toma isso como verdade toma isso como algo secundário o que não é a verdade certo a cultura ela acompanha o ser humano diariamente ela é importantíssima ela é fundamental então é isso Sid gostaria de deixar os seus até mais aí sim sim deixa eu falar um negócio em relação a esse lance de crise também deixa eu ver se eu consigo ajudar a esclarecer também um pouco disso a gente está em crise e tudo mais o Brasil inteiro está em crise mas o é que o nosso mercado tem umas peculiaridades que enfim a gente é claro que a gente acaba sendo afetado de uma forma ou de outra mas principalmente quando você conta com com fomento público não sei o que você acaba tipo o que pode gerar uma crise mesmo é o lance do fundo setorial por exemplo a forma como a gente pode se afetar mais com crise quando a gente usa o dinheiro incentivado é sei lá se as empresas começarem a quebrar e não incentivarem com renúncia fiscal como sei lá Petrobras que não tem investido também e tal mas de qualquer forma isso o audiovisual a cultura em geral sempre contou com com esse incentivo público assim pela importância que ela tem cultural e tudo mais econômica então é enquanto a gente como brasileiros e tudo mais a gente conseguir a gente identificar a importância da cultura pro Brasil é a gente vai conseguir ir levando assim né enfim é é isso deixa eu ver o que mais queria falar acho que eu não queria falar mais nada específico é é isso obrigado aí obrigado Henrique foi muito divertido muito bacana ah eu lembrei uma outra coisa que eu queria falar Henrique eu acredito que grande parte do seu público seja de artistas né e gente que tá querendo entrar na área também e tudo mais né deixa eu só fazer um comentário muito específico aqui eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo a gente vão ter se cadastrado lá no site quando a gente abriu a chamada você pode ser um pouco mais específico sobre essa chamadinha você pode explicar que chamada foi essa? ah não é só porque a gente fez uma chamada algumas semanas atrás pediu pro pessoal preencher o formulário enviar portfólio não sei o que e a gente não respondeu nada pra ninguém ainda só pra aproveitando que eu tô aqui é o jeito mais fácil falar com todo mundo ao mesmo tempo é só pedir um pouco de paciência porque a gente recebeu muitos sei lá a gente tá analisando ainda tem mais de dois mil sei lá cadastros até fiquei me perguntando se tinha alguma coisa a ver com com a crise sei lá pode ser a gente tava procurando gerente financeiro também apareceu uns 500 currículos 600 sei lá caramba acho que é um pouco da crise também olha a crise enfim olha a crise legal obrigado palmas pra vocês obrigado foi um prazer enorme te receber aqui tenho um carinho muito especial pelo senhor confio muito no seu trabalho foi muito bom ter você aqui obrigado viu então senhor André só pra fechar então o grande grande diretor co-roteirista quando eu fui escrever o seu nome lá na descrição do do Hangout tava até difícil colocar tudo que você fez tanta coisa designer co-roteirista diretor pode falar não eu acho que é isso eu acho que até um pouco dessa coisa que fala da crise mas acho que a gente o Paulo todo mundo tá aqui acho que dessa galera que tá aqui falando uma das coisas que eu acho que o pessoal assumiu esses cargos que às vezes o pessoal acha que vai começar com o animador e vai terminar a gente é muito bom em se adaptar a gente na verdade acho que todo mundo que tá aqui participando daqui inclusive você que também tava dirigindo agora tá cuidando dessa parte de ensinar a galera a gente acaba que pra fazer o mercado funcionar a gente vai se adaptando no que a gente acha que é melhor pra, sei lá pra gente conseguir realizar as coisas né eu nunca tinha sonhado em ser diretor acabei virando muito pra conseguir fazer tipo precisava de alguém pra dirigir a gente falou não então vamos embora vamos nessa então eu acho que a gente vai acabar sempre se adaptando bem o nosso mercado vai sempre tentar achar um jeito de brigar seja lá com qual for o problema que vier aparecer aí seja de crise ou do que for a gente vai estar ainda vai estar aqui todo mundo aqui vai estar lutando e quem mais entrar nesse barco aí com a gente vai ser o máximo e a gente vai estar torcendo aí pra esse barco ser cada vez maior então valeu aí pelo convite brigadão aí por eu poder estar aqui junto dessa galera fera aí que você conseguiu convidar e boa animação pra todos aí e uma ótima semana aí também valeu brigadão valeu André obrigado galera tenham todos então uma ótima noite um ótimo final de domingo certo a noite foi espetacular foi sensacional então a gente se vê em uma próxima oportunidade moci você quer falar tchau quer se despedir das pessoas o pessoal tchau hein brincadeira pessoal pode ter uma boa noite aí viu tudo de bom pra vocês e a gente se vê na próxima eu vejo vocês na próxima é porque nunca vão te ver né como eu respondi aqui chefe eu sou um mistério misterioso olha aí que descrição maravilhosa isso é o lombardi da Iconic ser o lombardi da Iconic só que é mais bonito né ser muito mais é é mais bonito mais bonito galera boa noite pra vocês a gente nos vê em uma próxima nos vemos em uma próxima oportunidade não esqueçam de não deixar o ventilador virado na cara a noite senão vocês acordam tossindo e a gente se vê em uma próxima oportunidade certo boa noite marujas e marujas até mais